Os Gideões Missionários da Última Hora, há mais de 27 anos, desenvolvem um trabalho evangelístico mundial visando a conquista de almas para o Reino de Deus. E isso tem acontecido porque muitos irmãos do Brasil, todos os meses pegam seu carnê missionário, vão ao banco e depositam a sua oferta missionária, o que tem nos dado a condição de enviarmos missionários ao campo para ganhar almas para o Reino de Jesus. Você que está nos assistindo nesta hora também pode ser um Gideão Contribuinte. Entre em contato conosco agora mesmo pelos nossos telefones que você vê aí no seu vídeo ou através do www.gideões.com.br Você estará recebendo em torno de 15 dias um carnê missionário, sem data de vencimento e sem valor estipulado, para que nós possamos dar continuidade a esta obra de evangelização mundial. Ajude-nos a evangelizar o mundo. Música 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 São milhões de almas que vivem a vagar, Pervidas em trevas tenho que iluminar, A missão que me destes com a voz vou divulgar, Música 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 Perante a chamada divina, não olhando desafios e obstáculos, assumiu aceitar este chamado, pois a obra missionária é fruto de uma vida com Deus. Música E hoje, com a sua esposa missionária, Elba Bernardino, junto com seus filhos, Rubens, Ruth, Pastor Reuel, Raquel, Benaia e Jonas, seus genros e noras, netos e bisnetos, todos envolvidos com os ideões missionários da última hora. Música Música E o seu envolvimento na obra evangelística, contagiou os membros da igreja por onde passou, mas em Camboriú, está o marco da evangelização mundial. Música Pois, no coração de Deus havia um projeto especial para uma cidadezinha, humilde, longe dos grandes centros, onde, de uma igreja evangélica, subia aos céus o clamor pelas almas perdidas. E a palavra missão ecoava na igreja, nas casas de orações, e todos os servos do Senhor eram contagiados pela chama missionária. O Senhor revelava, através de profecias e visões, como se daria o início e o progresso da obra escolhida a sua igreja. Ide, pregai, vede os campos, erguem os olhos, a ordem a semear. E ao servo de Deus, Pastor Euclides Bernardes, Deus mostrou-lhes uma visão, um semeador, com seu alfoge, cheios de semente. Semei, semei, semei a tempo e a fora de tempo. E quando colocava a mão no alfoge, jogava semente bem próximo a ele. Mas a ordem era avançar, semei, jogue ali, ali, e a, esta era a ordem de Deus. E a palavra de Deus, como o trigo malhado no lagar, era a semente, lançada em terra fértil, e não demorou muito, para o processo de germinação. E hoje, está aí a multidão, germinando os ideões, floresceu, e os corações se abriram, e de longe vinha notícia, trazendo a multidão, floresceu a semente. Música É tempo de plantar novas sementes, amém, querido? Glória a Deus. Música Chega Por um José numa prisão, não duvidou o seu coração, perseguido em meio à dor, permaneceu fiel. Meu coração também se sente assim, Um sonhador ferido só na multidão, Não abro mão da minha cruz, Faço questão de ser fiel, Mesmo dentro da prisão, Eu vou tocar o céu, Dançarei novas sementes, Ao seu tempo brotará, Primavera vai chegar, E o meu jardim florescerá, Não desisto dos meus sonhos, Ao seu tempo vai chegar, Serei fiel como José, E bendito então serei. Senhor, espero o seu tempo, A minha vez eu sei que vai chegar, Por um José numa prisão, Não duvidou o seu coração, Perseguido em meio à dor, Permaneceu fiel, Meu coração também se sente assim, Um sonhador ferido só na multidão, Não abro mão da minha cruz, Faço questão de ser fiel, Mesmo dentro da prisão, Eu vou tocar o céu, Lançarei novas sementes, Ao seu tempo brotará, Primavera vai chegar, Meu jardim florescerá, Eu não desisto dos meus sonhos, Ao seu tempo vai chegar, Serei fiel como José, E bendito então serei. Se traído eu for, Tentado eu cair ferido, Seja como for, Eu viverei pra te adorar, E tua palavra sempre, E por ela permaneço fiel, Seja como for, Tentado eu cair, Seja como for, Tentado eu cair, Tentado eu cair, Primavera vai chegar, Meu jardim florescerá, Eu não desisto dos meus sonhos, Ao seu tempo vai brotar, Serei fiel como José, E bendito então serei. Serei fiel como José, Serei fiel como José, Ao seu tempo brotar, Primavera vai chegar, Meu jardim florescerá, Eu não desisto dos meus sonhos, Ao seu tempo vai chegar, Serei fiel como José, E bendito então serei. E bendito então serei. E esta obra gigantesca, Cujo nome foi dado pelo próprio Deus, Gideões missionários da última hora, Teve seu início, Com poucos homens e mulheres, Que tinham as almas inflamadas, Pelos perdidos da terra, Mas a promessa é alcançar o mundo, E o seu comprometimento com a obra missionária, Levou o pastor Cezina e toda a sua equipe, A um dos seus primeiros desafios, Vamos alcançar os servos do Senhor em todo o Brasil, E despertar-lhes a chama missionária, Para que se cumpra a mensagem profética, Vou unir o batalhão de servos meus, E este país, E para se ajudar, Vou unir o Brasil, Para evangelizar o mundo, Surgiu então o programa, Voz missionária, A paz do Senhor, É muito prazer, Estou diante de todos vós, Para a primeira mensagem, Deste primeiro programa nosso, Voz missionária, Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, De Câmbio, A leitura bíblica, Já foi realizada, Fala, Ide por todo mundo, E pregai o Evangelho, Trazendo uma conscientização missionária, A todo o Brasil, Através de seus locutores, Pastor Cezino Bernardino, Presbítero César, Neide Nunes, E na técnica de som, Silvano Silva, Eram apenas, Treze minutos, Uma vez por semana, Pela rádio Marumbi, De propriedade do pastor e cantor, Mateus Iensen, Era uma programação, Emocionante e contagiante, Onde o Espírito Santo, Falava tremendamente no coração, De todos os que ouviam, E tocavam seus corações profundamente, Um a um, Foram se apresentando, Os escolhidos servos do Senhor, De todo o Brasil, Para cerrarem fileiras, No grande batalhão, De veões missionários, Da última hora, E o Senhor Pastor Cezino, Pode contar com este batalhão, E comigo também, E para representar, Todos os contribuintes, Desta obra, Convidamos para dar uma palavra, O Pastor Atílio Borduc, Um dos primeiros contribuintes, A ingressarem neste grande exército, De mantendedores, Para o resgate de almas, Glória a Deus, Prezados irmãos, Talvez você ache, Até interessante, Ou me ignora até, De eu estar com este rádio na mão, Mas foi através de um instrumento, Como este que eu cheguei, Ao conhecimento deste trabalho, No ano de 82, Mais precisamente, No comecinho do segundo semestre, Eu cheguei na minha casa, Encontrei minha esposa, E disse para mim, Olha, Tem um programa no rádio, Que quando a gente ouve ele, A gente chora, E aí então, Meu prezado, Eu me projetei, Pegando este instrumento, Levando para o meu trabalho, E dali, Eu pude sintonizar, O programa Voz Missionária, Pela primeira vez, Encontrei, Através do telefone, A esposa do pastor, Cezino Bernardino, Que então, Era a irmã, Pedra Bernardino, E, Eu pude, Meus prezados, Dali para cá, Estar junto, Com os irmãos, No ano de 83, Em fevereiro de 83, Nós chegamos, Com a única caravana, Nesta cidade, Vindo da cidade de Limeira, São Paulo, E ali, Meus prezados, Não paramos mais, São 30 anos, Que estamos servindo, Ao Senhor Jesus Cristo, Aleluia, Que Deus em Cristo, Nos abençoe, E que você seja impactado, Pelo Espírito Santo, De Deus também, Para fazer esta obra, Unir-se a este homem de Deus, Que está aqui, Fazendo missão, Amém, E você, Que não faz parte, Deste grande grupo, Ouça, Se Deus atingiu, Todas as classes sociais, Do culto ao indolto, Do letrado ao sem letras, Do rico ao pobre, Do empresário ao empregado, E ao autônomo, Pastor Cezino, Testemunhos verdadeiros, Relatam isto, Uma irmã Gideã, De coração, Desejava muito, Contribuir para os missionários, Seu trabalho honrado, Como recicladora, Não lhe vendia muitos recursos, Mesmo assim, Com a alma inflamada, De amor pelos perdidos, Optou por uma ação, Que aos olhos de Deus, Vale mais, Que ouro, Mãe, Estou com fome, Vamos comer hoje? Não, Minha querida filha, Hoje nós iremos sacrificar, A nossa refeição, Para mandarmos, Uma contribuição, Para ajuda, No sustento, Dos missionários, Dos judeões, Da última hora, Você, Pode contribuir? O tempo passou, A obra avançava, Era preciso ir mais longe, Então, O grande desafio, Foi imposto, A aquisição, Da rádio Marumbi, Com o tema, A Marumbi, É nossa, E todos, Os judeonitas, Se uniram, E hoje, Ela é, De propriedade, Dos judeões, Missionários, Da última hora, Hoje, Alcançamos o mundo, Com a gloriosa, Palavra de Deus, Transmitida, Por servos do Senhor, Que sem medir esforços, Se empenharam, No cumprimento, Do índio de Jesus, Através das sondas sonoras, E da internet, Muitos locutores, Passaram por aqui, Mas hoje, Estão conosco, No programa, A voz missionária, Pastor Cisí, Bernardino, Missionária, Elba Bernardino, Pastor Reuel Bernardino, Missionária, Giane Bernardino, Pastor Alexandre Bernardino, Pastor Alisson Bernardino, Pastor Jorge Cardoso, Pastor Claudinei Nunes, Pastor Jairo Novas, Pastor Marco Aurélio, Pastor Claudio Lozis, Presbítero, Presbítero Wesley Ricardo, Presbítero, Presbítero, Rodrigo Lazzarotto, E, com muita alegria, Temos também, O nosso técnico de som, Amado, Auxiliador, Presbítero, Luiz, Carlos, Machado, Há 30 anos, Conosco, E, Neste momento, Para representar, Todos os locutores, Eu convido, Pastor Jorge Cardoso, Para uma saudação, Meus amados, A paz do Senhor, Meus queridos, Quem ouve voz missionária, Levante a sua mão, E diga glória a Deus, O trabalho de voz missionária, É a representação maior, Dos gedeões missionários, Da última hora, É a representação maior, De mil setecentas e vinte e duas, Famílias missionárias, Diariamente, Incansavelmente, Debaixo da direção, Do Espírito de Deus, Estamos diariamente, Convocando, Pessoas, Apaixonadas, Para a realização, Da tarefa, Primordial da igreja, Que é a evangelização, Do mundo, Diariamente, Estamos representando, Essas, Mil duzentas e setenta e duas, Famílias, Que estão por todos, Os continentes da terra, Levando o evangelho, A todas as nações, Povos, Tribos, Línguas, E etnias da terra, Estamos diariamente, Convidando, A pessoas, Que tem uma visão missionária, Uma paixão missionária, A caminharem, Nos passos, Dos missionários, A falarem, Através da boca, Dos missionários, A derramar, Uma lágrima, Através dos olhos, Do missionário, E sentir, As emoções, De uma alma, Que se rende, Aos pés, Do Senhor Jesus, Através dos missionários, Lembre-se, Amados de Dionita, Cada alma ganha, Haverá uma recompensa, Lá no céu, Para cada um de nós, Voz missionária, Uma voz que Deus levantou, Neste Brasil, Para unir, Este país, De quinta grandeza, Para juntos, Irmanados, Alcançarmos, O último da terra, Quem poderá dizer, Aqui hoje, Eis-me aqui Senhor, Glória a Deus, Aleluia a Jesus, Voz missionária, Te convida, Seja, Um gideão missionário, Da última hora, Obrigado, Glória a Deus, Mas agora, O trabalho necessita, De uma estrutura logística, Por isso, Colaboradores, Dão parte, De suas vidas, No trabalho diário, Na gráfica, Na cozinha, Manutenção, Departamento técnico, Na imprensa, No marketing, Os construtores, Juntamente com os pintores, Os seguranças, Enfermeiros e médicos, No nosso ambulatório médico, Escritório, Com secretárias e telefonistas, Para atender nossos amados irmãos de Dionitas, E para representá-los, Eu convido ela, Que está conosco desde o início, Marisabete Padilha, A conhecidíssima, Bete, Me chamo Marisabete Padilha Alves, Sou da cidade de Laje, Santa Catarina, Cheguei em Camboriú, Dia 5 do 9, De 1982, Recepcionada, Pelo querido casal, Pastor Cezino Bernardino, E sua esposa, Pedra Bernardino, Saudosa memória, E Deus falou comigo, E disse, Aqui você vai descer, E no tempo certo, Eu te colocarei no lugar que eu quero, Passaram-se o tempo, E Deus foi fiel para comigo, Chegou um dia, Em que as provas, As lutas, O desânimo chegou, E eu pensei, Vou arrumar as minhas malas, E vou embora, Para o junto da minha família, Mas Deus falou, Eu fui na oração, Na casa da irmã Maria, De Lúdios Cardoso, Naquela noite, Deus usou Antônio, Marciano Silva, Hoje, Pastor, E Deus falou, Nas seguintes palavras, Ei, Defaz as tuas malas, Amplie, Firma as tuas sacas, E amplie a tua tenda, Porque eu vou abrir a porta, Neste lugar, E vou te colocar no lugar, Que eu quero, E hoje, Pela misericórdia do Senhor, Estamos aqui, Junto desse homem de Deus, Trabalhando, Com fidelidade, E sabendo, Que toda a oferta, Que você manda, Para esta obra, É aplicada, No trabalho do Senhor, E nossos queridos missionários, Que aí estão, A recompensa, O Senhor já falou, Que um será, Continuar fiel, Firme, E no tempo certo, Tudo isso, Estará diante do Senhor, E Ele dará recompensa, E os nossos funcionários, Queremos agradecer de coração, A fidelidade, De todos os dias, Estarem ali no escritório, Atendendo aos contribuintes, Com muito amor, E aos missionários, Quando ligam para nós, Ali estamos, Para fazer aquilo, Que está no alcance, Passamos ao nosso pastor, E Deus tem se responsabilizado, E continuaremos contando, Com cada um de vocês, Que estão enviando, Todos os meses, A sua oferta, Saiba, Que ela está sendo, Bem aplicada, E que Deus continue, Abençoando, Aleluia, Abriram-se, As portas, Dos gideões, Missionários, Para todos, Vocacionados, Por Deus, Para a obra, Missionária, Cada um deles, Trazendo em seus corações, Uma chama, Sosa de missões, E dali, Passiam, Em resgate, Das preciosas, Perlas, Deste turbulento, Tomar da vida, Hoje, Deus continua, A chamar homens e mulheres, Para o campo missionário, Para anunciar, A mensagem santa, De evangelho, A todo mundo, E mostrar, Que apesar da ciência, Da tecnologia, Só o sangue de Jesus, Purifica todo o pecador, E para representar, Todos os missionários, A nossa missionária, Alenir Bernardino, A paz do Senhor, É um privilégio, Poder, Representar a todos, Os missionários, Começava o ano, De setenta e nove, E parecia ser, Um ano, Como todos os outros, Mas na verdade, Para a igreja, De Camboriú, E também, Para a cidade, De Camboriú, Seria um ano, Que marcaria, Um antes, E um depois, E na minha vida, Também, Eu lecionava, Na parte da manhã, E da tarde, Num bairro, Muito distante, Em Itapema, E o Senhor, Me falou, Por diversos profetas, Dizendo, Deixa tudo, Deixa a tua família, Deixa o teu namorado, Deixa o teu emprego, Deixa o teu país, E vai para a Argentina, Foi difícil, Tomar a decisão, Porque eu nem sequer, Sabia dar um testemunho, Nem sequer, Conseguia dar, Uma escola dominical, Mas sabe, Sabe o que eu aprendi, Nesses longos anos, Que Deus, Não escolhe a capacitados, Senão que Ele capacita os seus escolhidos, Aprendi também, E descobri, Que eu não era, A única, E nem a melhor opção, Para Deus, Mas quando Ele me desafiou, Eu disse, Eis-me aqui, Eu sei que havia gente melhor, Mais capacitada, Mais preparada, Mas eu aceitei, O seu desafio, Deixei tudo, E parti para a Argentina, Foi muito difícil, Porque, Os de Camboriú, Sabe, Os que me conhecem, Sabem, Eu dormia, No meio de meu pai, Minha mãe, Eu vivia no colo do papai, Era muito difícil, Para mim, As pessoas de Camboriú, Ainda os não crente, Consolavam o meu pai, E diziam, Não chore, Ela não aguenta uma semana, Ela não aguenta, Ela está aqui de volta, Mas quem chama, Te sustenta, Foi difícil, Por muito tempo, A minha cama, Foi um colchão no chão, O meu guarda-roupa, Era as malas, Que, O nosso, Irmão, Conhecido, Tavinho, Me deu, Passaram seis meses, Eu estava sozinha, Na cidade, Na cidade de Alta Grácia, Córdoba, E aquela tarde, Chovia muito, E eu não podia sair, Muita água, Muito barro, E me deu uma saudade, Tão grande, Da minha família, De meus pais, Mas, Quando eu saí, Eu tomei para mim, Um lema do expedicionário, Que diz, Se eu avançar, Sigam-me, Se eu morrer, Substituam-me, Mas se eu recuar, Matem-me, E naquela tarde, De tanta solidão, De tanta, Angústia, E saudades, Eu me joguei no chão, E disse, Senhor, Eu não quero ser motivo, De covardia, Para quem? Quem vem vindo, Atrás de mim? Não quero, Mas eu não estou tendo forças, Para prosseguir, Então mate-me, Eu quero morrer agora, Naquele momento, Eu senti a porta, Do meu quarto se abrir, Eu não vi nada, Somente senti, Eu senti, Quando você está com os olhos fechados, E você sabe que alguém, Passou por você, E eu senti a brisa, E eu senti que alguém, Me tocou nas minhas costas, E aquela mão, Suave, Mas com virtude, Tocou em mim, E disse, Alenir, Porque você está triste, Se eu sou alegria, Porque você está chorando, Se eu nunca te deixei, Só, Depois me deu um puxão de orelha, E disse, Levanta-te, E louva o meu nome, Porque muitos, E muitas, Gostariam, De estar no teu lugar, E eu escolhi a ti, E eu disse, Perdoa-me Senhor, Me levantei, Foi como uma injeção, De vitamina, De fortaleza, De renovo, De ânimo, De restauração, E ali estou, Desde o ano 79, Quando Gideões ainda não tinha congresso, E nem programa de rádio, Estávamos lutando para ter, Os 300, Aqui pela região, Novembro, De 79, Deus, Me levou ali, E eu estou até hoje, Pela misericórdia, Pela misericórdia, Como disse o apóstolo Paulo, Em Gálatas, Capítulo 1, Versículo 15, Porque a prouve a Deus, Que me chamou, Desde o ventre de minha mãe, Pela sua, Graça, Infinita, Inaudível, Graça, Aleluia, Lembro-me ainda, De uma vez que estava em Santa Helena, Ainda solteira, Perdi o ônibus, Para ir dar a escola bíblica, Nas segundas-feiras, Eu não sei se a Roxana está por aqui, Aqui está, Isso é fruto de trabalho, Missionário, E, Então, Perdi o ônibus, Mas eu não podia deixar aquelas crianças, Num bairro a 15 quilômetros, Perto da BR, Peguei a minha bicicletinha, E fui 15 quilômetros, Porque eu tinha que levar o alimento, E desafiar essas crianças, Porque a criança não é para ter, A criança é para desafiar, E aqui está o fruto, Tem várias delas servindo ao Senhor, Deus os abençoe, E que vocês sejam fortes e valentes, E nunca voltem, Atrás, Amém. Diga para essa pessoa perto de você, Eu amo a obra missionária, Fale para ela, Se eu amo a mensagem da cruz, É morrer, Eu a vou proclamar, Levante as suas mãos e cante nessa manhã, Vendo esquecido, Numa casa na velha, Não é reconhecido, Suas roupas não são elas, Não a juntou derrubos, Ou admiradores, E lembra do passado, Enquanto rega algumas flores, O jardim é pequeno, Na casa afastada, Mas há um jardim imenso, Bem dentro de sua alma, São todos os perdidos, Que ele trouxe a Cristo, Não tem nem um troféu, Mas não se importar com isso, Às vezes o dinheiro, Não é tarde o mês inteiro, Mas ele não reclama, Tem Deus por companheiro, Fez o melhor que podia, E não se arrepende no passado, Apaixonou-se pelas almas, E decidiu ser missionários, Quem pode ouvir o índice de Jesus, Nessa manhã, Hoje ele é bem claro, Está no fim da estrada, Suas forças, Suas forças já se foram, É o fim da caminhada, E ele não tem ninguém, Que se torna, Mas sabe, Que no céu, Ele tem uma mansão, Ninguém se lembra dele, Mas ele tem história, Pois ela está gravada, Em páginas da glória, E em suas orações, Pede ao Senhor da seara, Que levante o missionário, Que levante o missionário, Pois essa obra não pára, E quando lá na glória, Um velho missionário, Vem comprar o mestre amado, Que morreu no calvário, Convida de seus lábios, Servo fiel e amado, Roche fiel no povo, Sobre o muito serás colocado, Servo fiel, Entra no povo do teu ser, Passo o tempo, As mãos vazias, Com Jesus eu me encontrar, Quantas almas poderia, Ao Senhor apresente, Com Jesus eu me encontrar, Quantas almas poderia, Ao Senhor apresente, Hoje, Somos mais de 1.250 famílias missionárias, Espalhadas pelo mundo, Gideões não é uma invenção humana, Mas sim um projeto de Deus, E no primeiro congresso, Em mil novecentos e oitenta e três, Os Gideões gritavam uns aos outros, É já a última hora, Em mil novecentos e oitenta e quatro, O tema, O tema, A hora final da igreja, Ecovam os ouvidos de todos os servos do Senhor, Que esperavam a volta de Jesus, Em mil novecentos e oitenta e cinco, O próprio Deus exortava ao povo, Não haja silêncio em vós, A expansão mundial do evangelho, Era ordem em mil novecentos e oitenta e seis, E os missionários vão de força em força, Em mil novecentos e oitenta e sete, Anos de dor, Mas os missionários avançavam, Pois como ouvirão se não há quem pregue? Para os crentes, Era feita a pergunta em mil novecentos e oitenta e oito, De Deus, Um dos doze milhões, Não te preocupa, O mundo perece sem Deus, E o clamor da hora final da igreja, Era o tema, Em mil novecentos e oitenta e nove, O dia já foi embora, Mas surge uma pergunta, Em mil novecentos e noventa, A que horas estamos na noite? Para os salvos, Só resta um objetivo, Em mil novecentos e noventa e um, Missões, Missões, E o desafio final de unir o Brasil para evangelizar o mundo, Em mil novecentos e noventa e dois, Em mil novecentos e noventa e três, Os crentes eram convidados a exaltar o Espírito Santo em missão, A obra missionária estava em grande batalha, Em mil novecentos e noventa e quatro, Fazendo missões do mundo em chamas, Mas o missionário não teme o inimigo, Enfrenta tempestades em mil novecentos e noventa e cinco, E vai lançando as redes em armas turbulentas, Assim fazendo missões no mundo em agonia, Era nossa realidade em mil novecentos e noventa e seis, As trevas cobrem a terra, E antes que o século vinte se vá, Foi a nossa grande preocupação, Em mil novecentos e noventa e sete, Os guerreiros missionários estão em ação, Era o nosso lema em mil novecentos e noventa e oito, O mundo está em desespero, O que faremos nós? Gritavam, mil novecentos e noventa e nove, Dois mil! E na virada do milênio, Deus lembrou-se das ilhas, Dois mil e um, Nasce o novo milênio, Surge uma nova esperança, Para aqueles que não foram alcançados, Atenção e noventa e novecentos e noventa e novecentos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo no mundo atualmente Não se preocupa Foi o tema em 2002 Se a igreja se acomodar As almas perecerão Escutem Já se ouve o soar da última trombeta Preocupava-nos em 2003 Portanto, gideões, tenham salvação como prioridade Foi o tema em 2004 Em 2005 Afirmamos nós Ainda muitas terras para conquistarmos Quem irá? Quem irá? Quem irá? Em 2006 Uma pergunta A que horas estamos no fim? Estamos no reto final Esta é a última geração da igreja Alerta Continuamos a colher os rabiscos da terra Foi o tema em 2007 2008 foi escolhido o tema Que comove o coração de cada cidão Amar sim Abraçam mais Amar sim Abraçam mais Aта semel 6 Então, geleões Vamos fazer missões Até o arrebatamento Era o nosso apelo em 2009 Já em 2010 Gritávamos para os salvos Ainda terra, primos e nações para conquistarmos Ei, giraões, cuidado, ao tardar do noivo, não durmam, trabalhem, avancem, 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 avancem. Foi o grito de alerta em 2011. Essa é a hora da grande colheita, a colheita de almas, por isso, Gideus, vamos até o fim. Gideus, Gideus, unidos a três décadas na evangelização do mundo. Gideus já está colhendo o trabalho que plantou, nesses anos que passaram, muita gente se salvou. Através dos missionários, lá no canto trabalhando, com amor brilhando almas, para o reino do Senhor. Gideus, Gideus, trinta anos de missão, Gideus, com caráter e missão. Gideus, trinta anos concretou, e o amor não resfriou. Pai, Gideus, Deus é contigo. Deus já levantou um oi, para a obra liderar, sem medir esforços foi, batalhando até chegar. Pai, Gideus, trinta anos de missão, Gideus, com caráter e missão. Pai, Gideus, com caráter e missão, trinta anos completou, e o amor não resfriou. Pai, Gideus, Deus é contigo. Pai, Gideus, trinta anos concretou, e o amor não resfriou. Lá está o Gideão Para todo amor de Cristo Para todas as razões País de Deus Trinta anos de missão País de Deus Com caráter e missão Trinta anos completou E o amor espiou País de Deus Deus é contigo Pastor Cezino, Deus já lhe conhecia desde o ventre materno E não estava enganado ao seu respeito E lhe consagrou E lhe santificou E lhe santificou E colocou no Senhor Um selo sagrado E lhe constituiu E respaldou Como autoridade espiritual Espiritual Pois, um líder de sucesso É aquele que faz O que tem que ser feito Com comprometimento, visão E estratégias E essas características Fazem parte Da trajetória De um grande vencedor E o Senhor Pastor Cezino Vive para ser e fazer discípulos Pois ganhar almas É a sua missão E eis ao seu lado Nos dias de hoje A sua diretoria atual Dois Gideões Que nas horas mais amargas Eles dizem Conte conosco Pastor Cezino Quantas experiências O Senhor guarda em sua memória Mas algumas delas Servem como exemplo Pois o ganhador de almas Não escolhe lugar da terra Para dizer ao perdido Que só Jesus Cristo é O caminho para o céu Muitos foram os suspiros As lágrimas E noites de oração Pedindo orientação e força E sobretudo O que nunca lhe faltou A humildade Para conduzir o rebanho Mais lindo da terra A igreja do Senhor Os desafios finais Estão sendo vencidos Um ao um Pois de todas as nações Tribos Raças e línguas Estão sendo salvas As joias mais belas Que brilharão em sua coroa E reinarão com Cristo Eternamente O fim da história está chegando E é o início da glória Portanto Quem se dispõe As ganhadoras para Cristo Quem? Quem? Gideões Uma palavra de ordem determinante Que ressoa a cada instante E de pregai Em nome de Jesus Espalhei agora pela terra O evangelho divino do perdão Aos homens em delitos E pecadores Que vivem como ovelhas desgarradas Sem esperança E sem consolação Gideões Ao mundo pecador e decaído Fazei este evangelho conhecido Aos que jazem nas trevas da maldade Proferi a mensagem da verdade Nesta expressão sublime Ide e pregai O panorama é triste Porque o pecado As coisas desfigura E nessa dolorosa realidade Transformam numa leprosa E são criatura O campo é o mundo A Europa A Ásia As Américas A Oceania Cheia de ilhas Todos Precisam ouvir de Deus As maravilhas Missionários O campo é o mundo Portugal Espanha França Inglaterra Holanda Itália E Grécia Rússia Turquia Bélgica E Alemanha Suécia Iugoslávia Dinamarca E Suíça Igreja O campo é o mundo Arábia Iêmen Silvéria Palestina Mesopotâmia Índia Israel Pirmânia Síria China Japão Nepal Iraque E Transjordânia Gideões O campo é o mundo México Chile Paraguai O campo é o mundo Libéria Congo Marrocos Quênis Santomé Irânia Libéria Nova Guiné Brasil As Antilhas Canadá Colômbia Cuba Estados Unidos Da América E Uruguai O campo é o mundo Austrália Ilhas de mares Rios Desertos E nações selvagens Ateus Materialistas Almas sem fé E corações incertos Sim Obreiros Pastores Cantores Pregadores Eis aqui O nosso lema Extraordinário Ganhar O mundo Inteiro Para Cristo Nessa manhã Quem pode se levantar Neste dia E dizer junto com a coreografia Eu vou Eis-me aqui Envia-me a mim Quem pode se levantar Da cadeira agora E dizer Senhor Conta comigo Senhor 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 Me envia Senhor Eu quero contribuir Eu quero ajudar A manter os missionários Eu quero ser um contribuinte Dos gilhões missionários Da última hora Quem Quem se dispõe A gastar a sua vida Em proa salvação das almas Que estão a se perder Sem ouvir falar do amor de Jesus Cristo Ouça um clamor Ouça um clamor Dos irmãos Já vamos passar A coordenação dos trabalhos Novamente ao pastor Cezino Bernardino Mas queremos pedir A gentileza De todos os senhores e senhoras Aqui pastores Cantores Autoridades do palco Por favor Não ocupem Esse espaço Aqui na frente Esse primeiro espaço Deverá ficar livre Vai acontecer um momento Muito especial Daqui a alguns minutos E todo esse espaço Deverá ficar livre Não queremos Nenhuma cadeira Nenhuma pessoa sentada Nesse espaço aqui Os irmãos que estão em pé Também nesse espaço Recuem o máximo que puderem O máximo que puderem Nós precisamos de espaço Nessa manhã E o nome do senhor Será glorificado Será exaltado Quantos acreditam Que Deus vai trabalhar Nessa manhã Em favor da obra Em favor dos missionários Digam amém Irmãos Coloque a sua fé em ação Ajudem a obra missionária Nós trabalhamos aqui Ao lado do pastor Cezino Nós temos acompanhado A preocupação A questão financeira Os irmãos já sabem O pastor Cezino Reinterado as vezes Fala Que não quer ser cansativo Mas é preciso falar O pastor Cezino Tem dado oportunidades aqui Para os pastores Ministrarem a palavra Para os cantores Cantarem os louvores Glorificando o nome de Deus E abençoando a sua vida também Com a palavra profética do hino Mas é preciso um momento Para o missionário Esse congresso é missionário O objetivo desse congresso É conscientização missionária E nós não queremos Que os irmãos Fiquem enfadados Mas que compreendam Que é preciso um momento Como esse Em favor do missionário Os missionários Que estão aqui Cada um Trouxeram um desafio Para o pastor Cezino Trouxeram um pedido E o pastor Cezino Não vai deixar ele De mãos vazias Os missionários Vão levar a bênção Que vieram buscar Os missionários Que não puderam chegar aqui Estão lá no campo De trabalho Em consagração Em oração Acreditando Que você vai estender A sua mão Para abençoar as almas Para abençoar o pobre Para abençoar o necessitado O salmista disse Que é bem-aventurado Aquele que atende ao pobre Você nessa manhã Ao estender a sua mão Em favor do pobre Você estará sendo abençoado E finalizando a minha participação Eu quero deixar Para a sua vida A bênção do salmo 41 Você vai ler depois aí Quando chegar em casa Leia o salmo 41 Todas as bênçãos Desse salmo Sobre a tua vida Em nome de Jesus Que você sempre tenha Para dar Para emprestar E nunca Para pedir emprestado Nessa manhã Meu irmão Não pense Não pense No seu problema Não pense Na dificuldade Da sua empresa Não pense Na dificuldade Que você tem Para resolver Quando você chegar Em casa Priorize O clamor Das almas Priorize O choro E a lágrima Do missionário Deixa Deus te usar Nessa manhã Em nome de Jesus Que a prosperidade Seja tua companheira Sempre 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 E que você possa Abençoar a obra De Deus O envio E a manutenção Dos missionários Pastor Cezino Bernardino Irmãos Essa parte É conosco Por favor Todos recuem Seguranças Os irmãos aqui De Camboriú Os nossos pastores Familiares Todos recuando Por favor Todos Todos Os irmãos aqui Que estão em pé Por favor Todos recuem Todos Por favor Essa parte É conosco Não queremos Que o pastor Cezino Faça Esse pedido É É com a organização Aleluia Que mais Que estão lá Lá é os nossos projetos Muito obrigado A todos As moças As crianças Aos que prepararam Essa coreografia Que eu não participei Eles fazem Todas Escondidas Para não ver Para fazer surpresa Foi muito lindo Parabéns Que isso sirva De uma demonstração Que nós Somos um povo Organizados E abençoados E os missionários Merecem Serem bem Atendidos aqui Quando se Faz Uma apresentação Dessa Referindo-se A obra Missionária Eu desejo Que vocês Se sintam bem Durante todo Esse dia Que estamos Aqui com o sol Brilhando Onde A chuva Foi só Até a hora Que nós oramos Pedimos Que a chuva Terminasse Deus Aguentou a chuva Para o povo Não sair de dentro Do ginásio Para ouvir Os pregadores Mas a hora Que nós pedimos Que Deus silenciasse E viesse Vento Soprar as nuvens Aconteceu E hoje O sol Está bonito Mas espera Que o sol Bonito Não sirva Para o povo Saírem Dispersarem Mas que fique Aqui dentro Muito obrigado As caravanas Que chegaram hoje Porque hoje Chegou a multidão De caravanas Aqui Das redondezas Nosso muito obrigado Deus vos abençoe De uma maneira Muito especial Nesse dia É um dia Totalmente consagrado A obra missionária Entendeu Hoje o dia É consagrado Amanhã A tarde A noite Missionária Eu estava Eu estava ali Falando Com os meus Companheiros Pregadores Que durante Desde o dia 21 Até agora Deus tem usado Esses homens Com mensagens Lindas Maravilhosas Estão Fazendo Tudo possível Para que Deus Abençoe Não somente Na área Espiritual Derramando Alegria No meio Do povo De Deus Como ontem À tarde Na parte Da manhã Entrando À tarde A grande Pregação Do pastor Que pregou À noite Deus usou De uma maneira Maravilhosa Pastor Marques Feliciano Que daqui a pouco Estará Entrando aqui Ou recebendo O microfone Para transmitir A vocês Alguma coisa Especial Mas eu vim Falando Para eles Só isso aqui Eu só falei Fui ali Dar uma faladinha Para eles Que até agora A arrecadação Que entrou Mal Mal Vai dar Para pagar Os gastos Que tivemos Com O que estamos Apresentando Para os irmãos Tanto aqui Como no pavilhão E o atendimento Aos pregadores Que forem Número de 40 Que todos Hospedamos Em hotel Claro Que eles Não cobram Nada Eles Oferecem A sua vida E a pregação Como oferta Mas eles Mas eles Não cobram Se alguns Quiser cobrar Temos que pagar Mas nós Temos Aí A hotelaria Que nós Demos com prazer Para eles Descansarem E também Alguns Pagamos A viagem Os missionários Todos Estão Aí Eu não quero Ficar Nenhum Com eles Aqui Porque me Dá prejuízo Mas eu tenho Que mandá-los De volta E para Mandá-los De volta Tem que pagar A passagem Deles Porque ficando Aqui é pior Vou ter que dar Muita comida Para eles E não tem lugar Para voltar Então eles Têm que ir De volta Pastores Deus tem que fazer Um milagre Hoje Da multiplicação Hoje é o dia Da vitória O dia da benção Deus Vai abençoar Olha aquelas Crianças lá Como é que nós Vamos Deixar o congresso Sem ter condição Para atender Aquela criançada Que nós estamos Com eles Lá Na África Missionário Está aí no meio Deles Aí Aí está As roupinhas Jogadas Aí que será Distribuída Para eles Aí Meus queridos Irmãos Que Deus Os abençoe O palco Vai ser um pouco Agora limpo Porque tem semente Aqui E logo o pregador Vai estar Entrando Eu vou combinar Com o pastor Marcos Marcos Feliciano Eu vou passar O microfone Para você agora E você vai fazer O que Deus Determinar No seu coração As horas Já são passadas E nós queremos Já entregar O púlpito Para você Entregar O que Deus Tem E fazer O que Deus Determinou Que você Faz Microfone Será esse mesmo Glória a Deus Cumprimentos Cumprimentos Irmãos Com a paz Do Senhor Cumprimentos Irmãos Com a paz Do Senhor Quantos estão Felizes Nesta manhã Vamos estar Em pé Para fazermos Uma oração Glória a Deus Pegue na mão Da pessoa Que está Do seu lado Aperte a mão Dela com carinho Vê se ela Está acordada Isso Aperte com carinho Até falar Aleluia Pentecostal Que não faz Barulho Está com defeito De fabricação Não é? Isso Feche seus olhos Nesse momento Vou pedir para que Todos aqui Peguem nas mãos Também os outros E queria que o Cantor Elton Já ficasse aqui Do lado Para você Abrir o céu Sobre nós Aqui com aquela Música linda Feche seus olhos Pai nós te exaltamos Nós te glorificamos E nós entendemos Que daqui a alguns minutos E uma vez mais Este lugar Será a plataforma Do derramamento Do seu espírito Daqui a alguns momentos Os que vieram tristes Começarão a saltar De alegria E os que vieram Se arrastando Senhor Hoje voltarão Voando Nas asas De um novo tempo Para os seus Redutos Os seus lares Os seus aconchegos Os seus sonhos Senhor E por isso Eu lhe faço Um pedido Que esta manhã Missionária Fique para sempre Marcada no coração Da sua igreja Que o Brasil todo Que está unido Conosco nesta hora Senhor Tenha um coração Preparado Para receber Uma semente Que esta semente Possa brotar E nesta manhã Possamos a Deus Trazer alegria Ao coração Do nosso patriarca Das missões O pastor Cisino Bernardino Pai eterno Que neste momento O Camboriú Converja Para este lugar Que neste momento Seus filhos Tenham a sua mente Cativas ao seu espírito E aqueles Pentecostais Que estiveram Ontem à noite Senhor Que comecem A ser tomados Pela presença Do seu espírito Agora Senhor Porque quanto mais Glória Eles mandarem Para o céu Tanto mais glória O Senhor Enviará Para a terra Pai Cerca este ginásio Com a sua glória E num raio De cinco quilômetros Onde houver um demônio Alojado Eu dou a esses demônios Segundos Para sumirem daqui Porque se não sumirem Serão queimados Pelo poder Da sua glória Que aqui será derramada Rasga os céus Senhor Sobre este lugar Manda anjos De fogo Estarem conosco Que eles comecem A esparmar Estas brasas Entre nós E onde houver Um crente Cheio do Espírito Santo Pega ele Nesta manhã Jesus E mostra O caminho Da verdadeira E poderosa adoração E a igreja Que a soberana Diz Amém Amém Olhe para a pessoa Que está do seu lado Diga Se prepare Porque Deus Nesta manhã Vai mudar A sua vida Para sempre Dê um abraço Na pessoa Um beijo Nela Os que podem Tomem o seu assento Os que não podem Permaneçam de pé Elton É com você agora Aleluia 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 Dormindo no meu leito Em sonho Em sonho encantador Um dia Um dia eu vi Jerusalém O templo do Senhor Ouvir cantar Ouvir cantar crianças Em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos No céu No céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Jerusalém 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 Cante Jerusalém Cante Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Só vocês Jesus Jesus Aqui em cima Ouvir cantar 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 Ainda a cena se mudou Surgia em esplendor A divinal cidade Morada do Senhor Da lua não brilhava a luz Nem o sol nascia lá Mas só fugia A luz de Deus Fulgurosa em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam lá entrar Mamu infeliz Jerusalém Que nunca passará Mamu infeliz Jerusalém Que nunca passará Vamos lá Jerusalém Mais forte Cantai Cantai Oh Santa Crê Enche os pulmões Levante sua mão e adore Nas alturas Nas alturas Oh Santa Salva Nos alturas E aí E aí Glória a Deus Capítulo 1 Glória a Deus E o versículo de número 6 Primeiro livro das crônicas Capítulo, ou segundo livro das crônicas, melhor dizendo Capítulo 1, versículos 6 e 7 Quem encontrou, diga amém Quem não encontrou, peça socorro Socorre o irmão então aí do seu lado Está escrito assim E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor Sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação E ofereceu sobre ele mil holocaustos Ou mil cabeças de boi E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse Pede o que você quiser Porque eu vou te dar Eu vou ler de novo para ver se a igreja entende o texto E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse Pede o que você quiser Porque eu vou te dar A minha missão nesta manhã É uma missão contundente Forte E que chega a pesar sobre os ombros A missão primordial do congresso dos gideões missionários da última hora É despertar a consciência missionária E levar uma geração inteira a acreditar Que ainda existem pessoas que se interessam pelo próximo Pessoas que não são egoístas Pessoas que não pensam apenas no seu próprio umbigo Mas pessoas que acreditam que Em vários cantos do mundo Existem almas Que precisam ser impactadas pela presença de Deus Que precisam conhecer aquilo que nós conhecemos aqui neste lugar Mas que só podem ser atingidas Se houver almas abnegadas Almas desejosas De deixar a sua própria história Para construir uma nova história A pregação desta manhã É para tentar despertar em nós A crença de que Deus ainda é Deus E de que Ele pode dar para nós Tudo aquilo que nós Queremos e necessitamos Alguém acredita nisso ou não? Quando eu leio Esse texto que aqui O Senhor me deu para a nossa meditação Ele me transporta a um tempo Onde o próprio Deus Vocaciona E escolhe um ser humano Para que esse ser humano reine Sobre o seu povo A história em apreço Fala sobre Salomão E Salomão é o filho querido Do grande rei Davi Só que para entendermos O que se passa Aqui neste capítulo Eu preciso que você me empreste O seu coração Por alguns minutos Só para que possamos chegar Ao cerne da mensagem Momentos antes Da consagração de Salomão Ao reinado de Israel Na verdade Alguns anos antes O grande império Dado por Deus Ao seu servo Davi Sofre um declínio Davi O herói Desta nossa geração E o herói De todas as gerações Davi O menino prodígio Que consegue Atingir o alvo De status De rei de Israel Simplesmente Porque tocou O coração de Deus Com a sua fé Com a sua bravura Com a sua coragem Que anos mais tarde Se revela Como o homem Mais sensível Do velho pacto E por isso Deus Dá a ele A insígnia De ser um homem Segundo seu próprio coração Davi Que cravou Aquela pedra Na testa Do grande Golias Davi Que conseguiu Entrar na caverna De Adulão E transformar Bandidos Em homens de bem Em heróis De Israel Davi O moço Que confeccionou Para nós Com alegria O Salmo De número 23 Nos dizendo Que o Senhor É o nosso pastor E nada pode Nos faltar Davi Que construiu Para nós O Salmo 51 Que no meio Do seu pranto Do seu choro No meio Da sua alma Emocionada Conseguiu falar A Deus Tira tudo Que eu tenho Tira o reino Tira a fama Tira até a minha saúde Mas não retire De mim O seu Santo Espírito Porque o seu Espírito É a maior De todas as riquezas Davi Que construiu Para nós O Salmo 91 Aquele que fala Que pode se levantar Contra você 11 mil demônios E se levantarem Neste número Organizados Mil deles Vão ter que cair Ao seu lado 10 mil deles Do outro lado Mas você Jamais Será atingido Este Davi Que eleva O nosso coração A Deus E diz Que a nossa alma Tem que ter sede Assim como a corça Brama Pelas águas Tranquilas Esse moço Que construiu Para nós Uma história De superação Uma história De conquista Ele Não teve apenas Momentos de alegria Na sua vida Não teve apenas Momentos de conquista Na sua vida Não foram apenas Momentos de glória E de alegria E de emoção Houve um período Na vida dele Que esses dias Tem sido retratado Aí na TV brasileira Através da Rede Record Claro que de forma Romanciada Muita coisa ali É apenas fruto Da imaginação Do diretor Mas aqueles que conhecem A história Sabem que o teor Foi basicamente aquilo Nós conhecemos Que esse grande Poderoso rei Davi Embora fosse grande Embora fosse poderoso Não deixava de ser homem Era um homem De carne E osso Era um homem Como eu E você Sendo de carne E osso Era sujeito A todas As paixões E na vida de Davi Eu aprendo Que a falta De vigilância Pode destruir Para sempre A paz Que o ser humano tem Davi No apogeu Do seu ministério Um dia Deixa de ir Ao campo de batalha Do alto Da sacada Do seu quarto Do palácio Observa uma mulher Que está se banhando Por ela se enamora Nasce uma paixão Incontrolável Dentro dele E o homem Que temia a Deus Por um momento Se esquece Dos seus pactos Das suas alianças E faz com a mulher Um pacto desonroso Um pacto de carne Um adultério desenfreado Se fosse apenas A paixão Creio que Deus Talvez Não faria as vistas Grossas Mas trataria com ele De outra forma Mas o resultado Dessa história Foi uma história macabra A mulher é engravida Mas a mulher não é dele Ela tem um marido O marido está no campo De batalha Quando ela conta Para Davi Que está grávida No desespero Davi é arquiteta Ele engendra Na sua mente Um projeto macabro Se ele tivesse orado Se tivesse procurado Seus amigos espirituais O próprio profeta Natan Talvez a história Não teria o desfecho Maligno que teve Mas Davi trabalha Com o coração Com a mente Ele manda trazer O homem Do campo de batalha Dá um homem Honrarias de herói Dá um homem Condições de passar Uma noite Ao lado da sua esposa Com paixão Com amor e carinho Todavia Naquela noite O marido da mulher Atingido na alma Pela emoção De saber Que os seus irmãos Que os seus amigos Estão no campo de batalha Sofrendo na navalha Da espada Para que a bandeira Do leão Da tribo de Judá Ainda venha Tremeluzir em Israel Não consegue Se enamorar A mente dele Não estava no leito No pcial A mente desse homem Estava no campo de batalha No dia seguinte Ele procura o rei E diz Eu lhe agradeço Por tudo Mas eu preciso agora Que o senhor me libere Para voltar à guerra Não consigo Nem beijar A minha mulher Tamanha É opressão Da minha alma Em saber Que os meus amigos Morrem No campo de batalha Creio que Davi Não acredita No que está ouvindo Ele não contava Com o caráter De Urias Não contava Com a hombridade Do grande Urias E Davi E Davi E Davi Quando Joab O grande amigo O grande amigo de Davi Capitão da sua guarda Toma na mão O bilhete Ele enxerga As letras de Davi E mesmo Talvez não querendo fazer É obrigado a cumprir Porque quem manda É o rei E o rei Quando manda Não pode ser desobedecido E no bilhete Dizia Joab Urias Não pode voltar Para casa Urias Não pode retornar Para o lar Urias Deve cair No campo de batalha Como herói Que volte para cá Apenas o nome dele Para que eu possa Fazer honrarias Ao nome de um herói Que tomba Mas ele não pode Retornar para cá Mesmo com o coração Fechado Joab Cumpre a palavra E acaba Que Urias É morto No campo de batalha Quando Urias Morre A história Toma a sequência Davi se assenta No seu trono Ouvindo a história Seu coração Fica piano A sua alma Está tranquila Ele relaxa Sobre o trono De Israel E por um momento Sente orgulho Do que fez Por um momento Chega a dizer A minha inteligência É fantástica Resolvi um problema Que não tinha solução Nenhuma E ninguém vai saber Ninguém na terra Apenas eu E Batseba E ela não vai contar Para ninguém O que aconteceu O menino Que está dentro Do ventre dela E para todos os casos É filho de Urias Porque Urias Passou ontem à noite Aqui E só eu e Batseba Sabemos Que ele não tocou nela Davi está Por um momento Feliz Cego Pelo pecado Cego Pela artimanha Do diabo Enquanto ele está Sentado no seu trono Ele se esquece E anos mais tarde Ele se lembra E escreve no papel E deixa para nós Um salmo Dizendo Eu que pensava Que podia esconder-me Dos olhos de Deus Descobri Que dos olhos de Deus Não há como Se esconder É ele quem diz Se eu descesse Ao inferno lá Tu estarias me olhando Se eu subisse ao alto Da montanha Tu também me enxergarias lá Davi está dizendo Que eu e você Podemos nos esconder Daqueles que amamos Podemos nos esconder Do pastor da igreja Podemos nos esconder Do nosso pastor Do nosso patrão Do nosso amigo Mas não dá Para esconder Daquele Que tem sete olhos De fogo Que neste momento Está olhando Para este ginásio Sondando o nosso coração Esperando que esta igreja Que acredita Que a presença dele Está aqui Possa dar um grito De glória Bem forte Bem alto Para envolver O nosso coração Querido sonoplasto Me sobe um pouquinho O som aqui Para mim Aqui no retorno Pois bem É nessa história Que nós estamos Aqui destrinchando Eu não quero aqui Humilhar Davi Não quero julgar Davi Não quero pré-julgar Davi Eu quero apenas Que você acompanhe A minha história De repente Quando tudo está Muito piano e tranquilo Davi recebe Uma visita inusitada E o profeta Que o visita É um profeta Corajoso demais Pergunte por que? Sim Só fala se todo mundo Perguntar Sim Eu não queria estar Na pele de Natan Uma coisa é você Profetizar Decadência Para um homem Que é decadente Uma coisa é você Revelar Os atos ocultos De um bebum De um salafrário De um bandido De uma prostituta De um corrupto Outra coisa É você saber Que é o único Que sabe Que o maior Homem de Israel O rei mais querido De Israel O rei mais carismático De Israel O rei A quem Deus Abriu a boca E disse Saibam todos vocês Que é o único Homem do reino Que é segundo Do meu coração É você saber Que cabe a você Ir e puxar A orelha dele Porque Natan Vai profetizar A Davi Se Davi Resolve Trancar a porta E falar Você não devia Ter falado isso Se Davi Abra a boca E chama os soldados Dizendo Esse homem Está mentindo Em quem vocês Acham que o soldado Iria acreditar Em Natan Até então Um profeta desconhecido Ou em Davi O poderoso homem Que matou Golias É claro que o povo É claro que todos Ficariam ao lado de Davi Por isso Natan Arriscou seu próprio pescoço Natan vai para aquele lugar Não sabendo se volta vivo Mas como é profeta Faz o que Deus manda Profeta não fala O que o homem quer ouvir Profeta fala O que o homem deve E vai ouvir Profeta não ama A sua própria vida Ele sabe Que a sua cabeça Pode rolar a qualquer momento E o seu ministério Pode ser até curto Três anos e meio E a cabeça vai para a bandeja de prata Mas o profeta também sabe Que podem matar A sua essência Mas não podem matar As profecias Que saíram dos seus lábios Por isso nesta manhã O meu desejo É que Deus suscite Aqui neste lugar Profetas com P maiúsculo Profetas que não temam A nada e a ninguém Profetas que se inspiraram Na mensagem de ontem à noite E vão agarrar o diabo Pelo chifre Vão esfregar o focinho Do diabo no chão E vão mostrar Que ainda existem Homens e mulheres de fibra Que não se curvam E falam o que Deus manda Eu vou repetir Que falam o que Deus manda E eu vou repetir mais uma vez Que falam o que Deus Só quem tem coragem De falar o que Deus manda Levante a mão direita Para o céu de novo Chacoalhe ela Coloque no ombro De quem está do seu lado Com carinho e respeito Isso Agora tira a pessoa do lugar Chacoalha ela só um pouquinho Mas dá aquele chacoalhão De verdade Você não tem dificuldade Como tem ali O irmão que vai chacoalhar Os meus companheiros Que estão aqui Porque chacoalhar Homem de púlpita é diferente Mas você tem condição Chacoalha 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 até irritar a pessoa E grita no ouvido dela Dizendo Deus te trouxe aqui Nesta manhã Para isso Não, não Chacoalhe Diga Para isso Diga Deus trouxe você aqui Para sacudir A sua vida Nesta manhã Deus vai sacudir O seu ministério Nesta manhã Mas eu queria saber Se alguém acredita Neste chacoalhão E pode ao invés De dar um grito Dar um berro De glória a Deus Aqui nesta manhã Missionária Natan revela Mas ele revela De maneira sutil Porque o profeta Também não é suicida Ele é inteligente Ele criou Uma prosopopeia Ele criou Uma história E quando ele conta A história Davi cai Como uma criança Diante de um brinquedo Que está no chão Para catá-la Parece que o anzol De Deus fisga Davi E quando Natan Diz para ele Tem um homem rico Aqui no reino Que tinha milhares De ovelhas Mas do lado dele Tinha um pobre Fazendeirozinho Que tinha só uma ovelhinha Esse homem rico Recebe a visita De um amigo Davi E ao invés De ele pegar Uma de suas milhares De ovelhas Para assar e comer Ele manda buscar A única ovelha Daquele homem Que era pobre E ele mata A ovelha desse homem E ele destrói Esse homem Porque além de fazer isso Ele mata o homem também Ó grande Davi O que tem que ser feito O que tem que ser feito Com este homem No seu reino Davi Agiu por ímpeto Não pensou com a mente E o coração Ele agiu com a cólera Quando ele diz Calma aí O homem era rico Tinha milhares de ovelhas E ao invés de pegar Uma das suas Pega a única ovelha De um homem E ainda assassina Todo mundo Natan diz É sim senhor Davi então Esmorece O coração Seu coração Cai por pena Do pobre homem E ele então Sai a peleja Gritando Dizendo Que esse homem Pague Quatro vezes Pelo crime Que ele cometeu Que ele pague Quatro vezes Pelo crime Que ele cometeu No meu reino E quando Davi Diz isso O céu Se abre Deus olha Para Davi Acredito com o coração Sangrando E dizendo Ô Davi Se você tivesse tido Piedade do homem Se você tivesse tido Paciência E mandado Chamar o homem Falando Calma profeta Vamos ouvir a história dele Estou ouvindo a sua boca Não que eu não confie em você Mas toda a história Tem geralmente duas versões Imagina Deus dizendo Ô Davi Se você tivesse tido Paciência E misericórdia A história Seria diferente Mas Saiu dos seus lábios Quatro vezes É assim Que tu vais pagar E Natan diz Tu és Esse homem Davi Tu és O homem Da minha história Davi Podendo ter Qualquer virgem De Israel À sua disposição À suas várias esposas Vais e busca A única mulher De um pobre Guerreiro Que amando Israel Deixa tudo para ir Lutar pela bandeira De Israel Davi Davi A sentença Não veio de cima A sentença Veio da terra Saiu da sua própria boca Eu aprendo Eu aprendo aqui Ainda Ainda é Uma profecia A boca do crente É uma profecia real Crente não pode falar De qualquer maneira Crente tem que pensar Duas vezes Para falar A Bíblia Sagrada Diz Na boca de Jesus A palavra do crente É sim Sim Não ouvi É sim Sim O que passar disso É o que O senhor estava Regrando Não a boca do ímpio Ele diz A palavra do crente Porque o que sai Da boca do crente Tem o dom De se materializar Se for benção Vai ser benção Mas se for maldição Vai virar maldição O que acontece depois É algo Angustiante Davi Vê o filho Que cresce Dentro da barriga De Batisseba Nascer Davi vê a criança Linda que era Davi vê o menino Começar a ter Os olhos brilhantes A pele tenra Cabelo bonito Brilhante E quando a criança Está crescendo A Bíblia diz Que ela adoece E quando a criança Adoece Sem sentido nenhum E os médicos de Israel Não descobrem Davi entende Ele se tranca no quarto E diz Começou Começou A cobrança É agora Que eu começo A pagar Pelo meu pecado Eu vou tentar Reverter E ele cai De jejum E oração Ele jejua Um dia Dois Três Uma semana Sete dias De jejum E oração Sem dormir Sete dias Aos prantos Com roupa rasgada E todas as vezes Que alguém Vinha dar a notícia O menino Não melhorou Davi se jogava No chão E berrava E urrava E gritava No final do sétimo dia Os soldados Estão num canto Os amigos de Davi Dizendo Como é que nós vamos Dar a notícia Para ele Que a criança morreu Se antes Que a criança vive Ele não comia E chorava Se falarmos Que a criança morreu É perigoso Ele se matar Mas quando vem Dizem a notícia Davi Seu filho morreu A Bíblia diz Que o Davi Que está caído Se levanta Lava o rosto Entra dentro Do templo Ergue as suas mãos Para o céu E diz Mesmo assim Eu continuo Te adorando Ele sai dali Vai para a casa De baticeba Come um pouquinho De pão Conforta o coração Da mulher E passa uma noite Com ela Algumas pessoas Se aproximam Dizem assim Mas o que aconteceu Quando a criança Estava viva Você se desesperava Agora que a criança morreu Você está aí Desse jeito E Davi Manda um recado Para mim Para você Pergunte qual Só fala Se todo mundo Quiser saber De verdade Davi está dizendo assim Por pior que seja O vale Ou a destruição Da sua vida A vida Precisa continuar A vida Continua Não Eu vou falar Mais alto Por pior que seja O vale A destruição A desgraça Que aconteceu Na sua vida Não se proste Levanta Lava o rosto Vai para o santuário Adora Alimenta o seu corpo E quando alguém Perguntar Diga Deus deu Deus tirou Bendito seja O nome do Senhor O que é preciso É continuar Vivendo Nesta manhã Deus manda um recado A seus gideonitas A vida Continua Cristão Continua lutando E sobrevivendo Mesmo assim Davi sabe Que é só o começo Ele tem um filho morto Agora Por uma doença De repente Dentro do seu palácio Ele ouve falar Que há um amor Impossível acontecendo Um dos seus filhos Chamado Aminon Está apaixonado Por uma moça Quando contam para ele Eu acredito que ele não acredita Ele diz Não Isso é conversa É fofoca do povo Mas um belo dia Quando Davi está no seu trono Vem uma notícia horrível As pessoas chegam perto dele E diz Ontem à noite Seu filho Aminon Falou para todo mundo Que estava doente Pediu para que levassem Uma comida Uma canja para ele Comer um remédio E ele não pediu Para que nenhum empregado fosse Pediu para que Tamara A sua filha Davi fosse E quando Tamar Se tranca com ele no quarto Sabe o que é Que Aminon faz Davi Ao invés de ele pedir Para que ela cuide Das suas feridas Aminon parte Para cima de Tamar Ele violenta A própria irmã Ele estupra A própria irmã Sua filha Caiu em desgraça Davi E não foi soldado E não foi nenhum moço De Israel Foi o seu próprio Filho Aminon Quem conhece A história de Davi Vai chorar Porque eu chorei Davi teve 21 filhos Quantos? 20 meninos E só uma menina 20 filhos homens E só uma menina Era a única filha Que iria dar a ele A alegria De se casar Com um príncipe De outro reino E trazer para cá O coração De Davi Dar a ele Rebentos Era a única menina Que Davi Poderia levar Ao altar Mas a única filha É estuprada E violentada Pelo próprio irmão Naquele mundo antigo Quando uma mulher Era violentada E estuprada É como se ela Tivesse morrido É como se ela Tivesse Perdido a vida Ela não podia mais Se casar Ela era colocada Num reduto Ao lado de prostitutas E Davi vê Sua filha Tamar Querida e linda Estuprada Violentada Envergonhada Sair de dentro Do palácio Eu sinto que Davi Quer corrigir a Minão Eu sinto que Davi Quer puxar a orelha dele Eu sinto que Davi Quer dar uma surra No filho Porque é isso Que eu faria como pai Mas Davi não pode Pergunte por quê? Vou falar de novo Davi não pode Pergunte por quê? Davi não tem moral Para corrigir o filho O que é que ele vai falar Para o filho? Você não pode dormir Com uma mulher Que não é sua O filho ia dizer Mas o senhor dormiu Com uma mulher Que não era sua O diabo vai blindando A mente de Davi Davi não tem mais O que fazer Ele começa a adoecer Como se não parasse O teor da desgraça Davi tem um filho Morto por doença E uma menina morta Moralmente A Minão anda Dentro do palácio De peito estufado Achando que ninguém Se importou com o que ele fez Até que ele encontra Abissalão Que é outro filho de Davi Que é um filho lindo Que Davi tem Quando Abissalão Vai conversar com a Minão Sobre o que ele fez A Minão deve ter dado Uma bronca no irmão Dizendo assim Se o meu pai Não me corrigiu Quem é você Para me corrigir? A ira Toma conta do coração De Abissalão E Abissalão Mata o irmão Com a própria mão Pastor Cezino E quando Abissalão Mata a Minão A notícia esparrama No palácio Aí lá vai o mensageiro De Jó Falar com Davi De novo Davi A Minão Acabou de ser assassinado A ira de Davi Quem matou ele Eu vou agora esganá-lo Quem matou Davi Foi seu filho Abissalão Davi senta no trono E diz O que fazer? Não posso matar Meu próprio filho Imagina o que ele dizendo Mas vai lá E fale para ele Pelo menos corrija Ele diz Não posso corrigir Pergunte por que? Se eu falar para ele Que ele não pode matar O inocente Ele vai falar para mim Mas o senhor Matou o marido Da mulher Que era inocente Vocês estão entendendo A trama? O diabo vai travando Tudo O diabo vai fazendo Uma trama Davi é colocada No meio de uma rede Ele não consegue Se soltar Como Davi Não faz nada Com o filho Davi Se tranca no quarto O filho se levanta E diz assim Gente, sabe o que aconteceu Com meu pai? Meu pai virou um frouxo Meu pai não presta mais Para governar Israel Um filho dele Estupra a filha E ele não faz nada Eu matei Aquele infeliz Aquele Aquele estuprador E ele não fez nada Meu pai não presta mais Para governar o reino E ele então engendra Contra Davi Uma maldição Ele levanta Numa rebeldia Contra Davi Davi é obrigado A sair do palácio Na calada da noite E é levado Para longe da cidade Escondido O maior rei de Israel Sai humilhado E o filho rebelde Toma conta do reino O filho entra Dentro do palácio E senta no trono do pai Usurpa o trono do pai Sem merecer Sem poder E ele não faz só isso Ele precisa de um exército Porque sabe que o exército De Davi é fiel a ele Ele entra no cofre De Davi E tudo que Davi plantou Durante quarenta anos Tudo que Davi Colheu Durante quarenta anos Tudo que Davi Trouxe de despojos De outros reis Durante quarenta anos Absalão abre o cofre Pega tudo que o pai Criou e plantou E gasta tudo Montando um exército De jagunços Para ele Davi está num canto E alguém diz O rei nunca mais Se levanta Aí um grande amigo De Davi Chamado Joab Qual o nome dele? Lembra Joab Da história de Urias? Joab não aceita aquilo Junta um grupo De fiéis a Davi E como eram mestres Da guerra Consegue desbaratinar O exército de Absalão Até que Joab Pessoalmente Caça Absalão E Absalão No meio de uma floresta No trote do seu cavalo Com as suas madeixas Encaracoladas e grandes Os seus cabelos Quando ele passa Por debaixo de uma árvore Os seus cabelos Ficam aprisionados Nos galhos Se embaranham num galho E o cavalo vai embora E Absalão fica pendurado Pelo pescoço Pelo cabelo É aí que Joab Se aproxima dele E saca da sua espada E como capitão Da guarda pessoal De Davi Joab Fere Absalão De morte Cravando a espada No ventre dele E daqui a pouco Entra notícia Onde Davi está Terminou a rebeldia Terminou o motim O exército de Absalão Foi destruído E Davi grita E Absalão E alguém diz Absalão Está morto A ira de Davi Quem matou O meu filho Aí vem a notícia Joab E Davi Que quer vingar O filho Não pode Pergunte porquê Joab foi o homem Que Davi mandou Matar Urias É triste É triste, não é? É triste Davi está no leito De enfermidade agora Enfermidade da alma No corpo No corpo Ele não tem feridas Mas a sua alma Está perturbada Davi entra em uma prisão Que depois ele escreve Num salmo pra nós É a pior de todas as prisões E ele numa oração Diz Senhor Tira a minha alma Da prisão Ele é colocado Em uma prisão Onde a mente É aprisionada Essa prisão tem nome Chama-se culpa Vou falar de novo Essa prisão Chama-se culpa Não tem nada pior Do que o inimigo Vir com as suas garras E apontar o dedo Pra você E cravar aquelas unhas Na sua mente Falando que você Não pode Não vai Não consegue Não vai se levantar Não vai estar mais de pé Não tem nada pior Pra alguém Que está acuado Vivendo sobre o espectro De um fantasma Que ele acusa Por causa do seu passado Mas o que Davi Não tinha naquela época Fique tranquilo Nós temos hoje Hoje nós temos O sangue de Jesus Cristo Que é maior e melhor Do que sangue de bode Do que sangue de cordeiro Do que sangue de carneiro Do que sangue de boi De bezerro Um sangue Marquecessível O sangue de alguém Que foi puro E é Paulo Quem vem aliviar A nossa mente Citando a sua carta Aos romanos Do capítulo 8 Dizendo Fiquem tranquilos Nenhuma condenação há Para os que estão Em Cristo Jesus Nosso Senhor É por isso que Nesta manhã Aqui dentro Neste ginásio O mais fraco Entre nós Merece o nosso respeito O mais pecador Entre nós Merece o respeito Porque os outros Que são tão puros E santos Aproveitaram o solzinho Que saiu Para banhar Esse lá na praia De Camboriú Mas esse pecador Miserável Caído Desgraçado Chegou aqui Às 5 da manhã Encontrou um lugarzinho Para se assentar Ninguém vai com a cara dele As pessoas não querem Falar com ele Dentro do ônibus Até após o Senhor Negaram Mas Deus te trouxe aqui Só para te falar Nesta manhã Ainda existe poder No sangue Carmezim Derramado no alto Da cruz Do calvário E se alguém aqui Sai perdoado Por este sangue Por favor Faz um barulho Neste lugar Se for pentecostal Dá uma rajada De línguas estranhas Se for mais pentecostal Ainda do reteté de Jesus Tira os pés do chão Para adorar Se for daqueles Que crer nesta manhã Por favor Faça algum tipo De movimento Neste lugar Estou terminando agora Porque eu não vim pregar Nesta manhã Eu disse que eu tinha Um propósito Nesta manhã Mas o que acontece Agora É lindo demais Oh glória Davi Sucumbe Com a morte De quatro filhos Três morreram fisicamente E uma morreu moralmente Ele pagou Literalmente Com a boca Quantas vezes Ele ia pagar? Quantas vezes Ele pagou? Olha para o seu irmão Diga mais uma vez Cuidado com o que você fala Na verdade Deixa eu explicar aqui Para não atemorizar vocês Senão vai ter gente Que não vai querer Nunca mais conversar na vida A palavra profética Ela só tem peso Quando ela sai Da via correta Uma coisa É falar da boca Para fora Uma coisa É você olhar Para o seu irmão E você Vixe Que Queria que você sofresse Se fosse um acidente Na brincadeira Amigos brincam assim Eu já vi Irmão E você É endemoniado Mas é claro Que ele não está dizendo Que o irmão É possesso por demônios Ele está falando Da boca para fora O que é Da boca para fora Não tem peso Mas quando sai do coração Quando sai com lágrimas Quando sai com emoção Com raiva Ou com amor É com essas palavras Que você tem que tomar cuidado Por favor Quando ficar emocionado demais Conte até 10 Conte até 100 Não deixa sair Porque enquanto está aqui dentro O diabo não toma posse Porque o diabo não pode ler A sua mente Mas saiu daqui Ele pega E nós não vamos deixar O diabo pegar nada Porque ele não tem nada Até a chave da casa dele Jesus tomou Quando ressuscitou O diabo é um derrotado E um perdedor Posso ouvir O glória a Deus por isso? Davi percebe A morte se aproximar Muda a música, Beto Quando ele percebe Que a morte vai se aproximar Ele precisa deixar Um herdeiro Para o trono E quem conhece Um pouco de lei De Israel Sabe que quem deve Herdar o trono É o primogênito Do rei Sim ou não? Não ouvi? Quem tem que herdar É o primogênito Do rei Lembra de Jacó E Ezaú brigando? Quem tem o direito A primogenitura É o que nasce primeiro Quem vai Substituir Davi ao trono Tem que ser O primeiro filho E o filho mais velho De Davi Que já está preparado Para assumir o trono Não me fala a memória É Adonias Já está conversando Com as pessoas Para começar a governar Ver o pai adoecer Não conta com algo Que Davi faz no leito Um dia deitado Um dia deitado na cama Davi olha para o céu E tem uma ideia Olha o que ele diz Senhor Por todos os pecados Que eu cometi Eu quero Tentar aqui Te dar alguma coisa Para que o senhor Não se esqueça Mais de mim O que é Davi? Eu quero te dar Uma casa Eu quero construir Um palácio Para o senhor Um lugar Onde todas as pessoas Que passarem do mundo Vão saber Deus habita Nos quatro cantos Da terra Mas ele vem Passar as férias Aqui em Israel Aqui em Jerusalém Ele tem uma casa De veraneio Glória E a ideia é linda Davi vai falando E se empolgando Aí Deus Olha assim Davi a ideia é linda Eu quero essa casa Mas não quero Que você faça Porque a sua mão Ainda tem o sangue Dos inocentes O coração de Davi Se curva E Davi então Tem uma segunda ideia Ele manda abrir A porta do seu quarto E manda trazer O seu filho Salomão Qual o nome dele? Não ouvi? Pergunte para o seu irmão Se ele sabe Quem é a mãe de Salomão Alguém sabe Quem é a mãe de Salomão? Não ouvi? O povo anda assistindo A Record Quem é? Batseba? Mas calma aí Batseba não é a mulher Do adultério? Não é por causa dela Que Davi está sofrendo? Não é por causa Do ato cometido? O filho dela Que nasce primeiro O que Deus fez? Não ouvi? Matou? Aqui começa a vir Umas mensagens Que só Jesus Para te explicar Porque eu não dou conta Porque no novo testamento Jesus disse assim Para o seu cizinho Uma fonte Não pode jorrar Água doce E amarga O ventre de Batseba Será para sempre Conhecido como O ventre Do adultério O primeiro filho Que nasceu de lá Deus matou Mas agora Ela dá a luz A um outro filho Filho do adultério Também E Davi manda Chamar o menino Ele tem oito anos De idade Quantos anos? O menino entra no quarto O pai pega a mãozinha Do menino Levanta a coxa dele Porque Davi está deitado Esperando a morte chegar Põe a mão do menino Debaixo da coxa E Davi trava a mão do menino Entre a coxa E o colchão da cama O menino está assustado E Davi olha para o céu Em prantos E eu imagino Davi dizendo Senhor Quando eu me for Vão matar esse menino Quando eu fechar Os meus olhos Vão matar Essa criança Porque ela é fruto Do meu pecado Toda vez que olharem Para Salomão Vai saber Que ele é O resultado Do meu adultério Como é de seba Se o outro O senhor matou Os homens vão se achar No direito De matar ele também Mas se o senhor Ainda me ama Se eu ainda sou homem Segundo o seu coração Senhor Dá uma segunda chance Deixa Salomão Reinar em meu lugar Deixa Salomão Reinar em meu lugar Imagina o Deus Mas Davi Ele não é o primogênito A lei vai ser quebrada E Davi diz Senhor eu não quero falar De lei agora Eu quero falar de coração Eu te amo Eu fracassei Mas eu te amo Eu errei Mas o senhor Ainda é o meu pastor E nada me faltará Eu pequei Mas o seu espírito É tudo que eu tenho De riqueza Senhor Por favor Deixa Salomão Reinar em meu lugar Leia depois Lá no capítulo 12 Do segundo livro De Samuel E você vai ver Deus fazer assim E a Bíblia diz Que Deus olhou O menino Chamado Salomão Deus olhou O menino E o Amou Não Você não entendeu Eu vou repetir Deus olhou O fruto do adultério E o Amou Não Eu vou falar Até você entender Deus olhou O rebento Que também não podia nascer Que todo mundo dizia Deus vai matar Esse também E a Bíblia diz Esse Eu amei ele E quando eu amo E quando eu amo alguém Eu quebro lei Eu deixo pra trás Um monte de coisas Eu esqueço O que os outros pensam Eu pego ele de baixo Eu coloco ele em cima Eu escrevo a história dele Eu coloco ele em destaque Nesta manhã Deus te trouxe aqui Só pra te dizer Vou reescrever a sua história Vou te colocar em destaque E se tem alguém Que precisa desse Empurrãozinho de Deus Por favor Não me olha com essa cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre Não Não fica com esse olho seco Parecendo o olho de sapo Que morreu no dia de enchente Não Nem com essa boca travada Essa boca de aço Essa língua de ferro Esse cast de concreto Quem precisa de uma ajuda de Deus Reage 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 Ninguém será aceito Se antes não for rejeitado Ninguém será colocado em destaque Se antes não for provado Davi Morre E é sepultado Junto aos seus pais Salomão Uma criança É ungido o rei No lugar do pai E o menino de oito anos Senta no trono A coroa Mal cabe na cabeça dele Mas ele está lá Sentado no trono Fazem as festas Os convívios Vêm, comem, bebem Voltam pra casa Quando termina tudo isso Vêm os conselheiros Falar com o rei Salomão Que tem nome de gente grande Mas é pequeno E os homens Vêm e dizem assim Oh rei Temos um pequeno problema Esse ano Pergunte qual? Inverno à vista O pior inverno de Israel Lá dentro que o seu pai Lá dentro que o seu pai Plantou esses anos todos E compraria comida Do reino De outro povo Mandaríamos aqui Pessoas mensageiras Em outras estações Em outras nações Negociaríamos Traríamos sementes Traríamos cereais Traríamos frutos E é pra isso E é pra isso que serve O governo O lastro do governo Que está guardado E imagina o menino Dizendo Pronto Faça o que meu pai faria E aí entra o tesoureiro Não dá pra fazer Mas por que não? Por causa do seu Por causa do seu Irmão Absalão Mas o que tem meu irmão? Respeita a memória dele Que ele está morto Pois é Mas enquanto ele estava vivo Quando ele deu um golpe de estado No seu pai Ele roubou tudo Tudo que o seu pai Tinha guardado Em 40 anos E gastou tudo Não sobrou nada Os conselheiros Se apavoram Estão olhando pro menino E aí imagina o menino Mas não sobrou nada? Acabou tudo Ouro, prata Tudo Acabou tudo E agora? Aí entra alguém E diz assim Calma aí gente Na verdade não acabou tudo não Sobrou ainda Mil cabeças de boi Se fosse vaca Eu acho que todo mundo Daria um sorriso Porque a vaca ainda dá leite Do leite faz queijo Do queijo faz a manteiga Mas sobrou só mil cabeças de boi Não eram bois normais Eram bois que puxavam o arado Durante a semeadura Eram bois que tinham os músculos enrijecidos Eram bois velhos Sobrou mil cabeças de boi E alguém então começa a fazer cálculos Mil cabeças de boi Vai dar algumas toneladas de carne E dá para matar a fome De 5 milhões de pessoas Por pelo menos um mês Durante um mês Nós vamos estar bem Mas o inverno vai durar Quase meio ano E todo mundo diz Entramos em um colapso Israel vai acabar Os homens vão começar a matar uns aos outros Para comerem comida humana Isso já havia acontecido em Israel Vocês já leram a história Quando mães matavam seus filhos E comiam da carne das crianças Essas histórias aconteciam naquele mundo antigo Com frequência E quando todos percebem que Israel vai entrar em decadência Um menino de 8 anos Esse menino é melhor que o pai dele Está inaugurando o reinado dele Com um churrasco Vai ter um churrasco no alto da montanha Nunca vi tanto boi ser arrastado Para o alto da montanha Assim Quando chegam lá em cima Surpresa Não tem uma churrasqueira Mas o povo começa a contar Mas o povo começa a contar e perde a conta Um Dois Dez Cem Quinhentos Mil Altares Não, você não entendeu Eu vou repetir Tem mil altares em cima do alto da montanha O maior tabernáculo do Velho Testamento Mil altares colocados no alto da montanha Quando o povo começa a perceber O que é que deu na cabeça do menino Os que são crentes começam a adorar Os que são crentes começam a dar glória a Deus Os que são crentes assim Eis que surgiu em Israel Um homem santo Mas os que não são crentes começam a dizer Ele é louco Ele é maluco Para que tanto desperdício Para que jogar isso fora Pior são os conselheiros Pergunte por quê? Só estão dizendo Meu Deus Ele não vai fazer isso É tudo que nós temos Não temos mais nada Só temos mil bois Isso aí dá para matar a fome do povo A gente vai separando Bota em quarentena Estica um pouquinho Não podemos Ele não vai fazer isso Alguém diz Já foi Ele é rei Ele pode Quem pode manda Quem tem juiz obedece Um homem mandou matar mil bois E quando Salomão da ordem Os sacerdotes orando Entram em transe Quase parecido com a gente Quando fala em língua estranha Os sacerdotes oravam E entravam na presença de Deus E começavam a sentir a glória dele Pegavam as suas facas As suas dadagas E começavam a sangrar os bois Pela primeira vez O alto da montanha ficou vermelho Milhares de litros de sangue Estão escorrendo pelo pé do povo Nunca se viu tanto sangue Israel de bois O povo está temeroso Há um silêncio Em cima daquele lugar Quando Salomão da ordem As carnes são colocadas Em cima do altar Então todos acendem fogo E de repente Uma coluna de fumaça Sobe aqui Duas Dez Quinhentas Mil colunas de fumaça Cercam os céus de Israel Israel está cinza O povo está em silêncio E o menino rei De oito anos Está sentado Olhando para cima Pedindo para as pessoas Saírem da frente Colocando a mão nos olhos Ele está procurando Pergunte o que? Só fala se todo mundo perguntar Ele está procurando Deus Pastor Joel O menino está procurando Deus Pastor o senhor é louco? Não É só conhecer a história de Davi Davi era um poeta Davi tinha um sonho Que nunca se realizou Pastor Cisino Davi sempre teve desejo De se encontrar com Deus Cara a cara Eu vou repetir Davi sempre quis encontrar Deus Cara a cara Isso nunca aconteceu Ele viu o anjo Ele viu o anjo em Jerusalém Com a espada apontada Para destruir o povo Mas ele nunca viu Deus O sonho dele Era ver Deus Deus disse Você é um homem Segundo meu coração Mas Deus nunca se mostrou para ele Mas Salomão cresceu ouvindo as histórias do pai O Salmo 18 por exemplo Lembra quando Davi escreve inspirado? E eu estava com a minha alma no inferno E o senhor Sentou nas asas de um querubim E voou Voou sobre as asas do vento Veio e arrancou a minha alma Daquele lugar O menino O menino Cresceu ouvindo falar Que o Deus do pai dele Sentava nas asas do querubim E descia Mas ele não sabia Que isso era apenas Era uma metáfora Na história do Salmo 18 Davi está repetindo A grande batalha Que ele teve Com os filhos do gigante Anak E um dos filhos de Anak Se não me falha a memória Talmai Tinha uma lança De 45 quilos Ele derrubou o Davi De cima do cavalo Quando ele foi cravar Davi na terra Os soldados de Davi Os heróis de Davi Tiraram ele dali E mataram o gigante E eles quando terminaram a batalha Olharam para Davi Dizendo Tu nunca mais sairás A peleja conosco Para que não se apague A lâmpada de Israel Porque tu és Davi A lâmpada de Israel Tu és um homem Que fala com Deus Que canta com Deus Que faz o povo dançar para Deus Então Davi Quando viu seu amigo Tirar ele Ele não deu honra para o amigo Ele diz Não foi o homem que me tirou não Foi o meu Deus Que sentou nas asas De um querubim E voou E voou Sobre as asas do vento E me tirou do inferno O menino acreditou nisso Literalmente E ele esperou Deus vir E ele não via vento Não via asa Não via anjo Não via nada Quando a carne Acaba de ser queimada O povo começa a descer do monte Acabou o sacrifício Cinzas nos altares Os sacerdotes Estão esparramando as cinzas Davi senta na sua Salomão Senta na sua carruagem real E desce para o palácio As pessoas estão descendo do monte Uns estão crentes Outros estão murmurando Outros estão dizendo Ele é excêntrico Outros ele é santo O menino não conversa com ninguém Entra dentro do quarto dele Naquele dia Eu não sei que horas foi Se as oito da noite As nove Dez Onze Ou meia noite Também não sei como Se pelo teto Pelo chão Pela parede esquerda Direita Porta ou janela Eu sei que a bíblia diz Que depois disso Naquela mesma noite Deus Entrou dentro do quarto do menino E antes do menino ter um infarto do coração Deus abre a boca e diz Ei garoto Pede o que você quiser Eu vou falar de novo Pede o que você quiser Porque eu vou te dar Hoje Eu estou com o meu corpo arrepiado aqui Porque o senhor está me dizendo Que a ordem cronológica não muda É essa noite Não, você não entendeu Eu vou repetir É essa noite ainda Hoje Antes do dia terminar Vai ter alguns aqui Que vão encontrar-se Com a presença dele Não sei se dentro do ônibus Se dentro do carro Se na saída Se aqui mesmo Não sei se arrebatado Se de pé Deitado Agachado Eu sei que esta noite Alguns que vieram para esta festa Vão se encontrar com Deus E Deus vai abrir a boca dele E vai dizer Ei Pede 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 o que você quiser Pede o que você quiser Alguém acredita nessa história Da Bíblia Vou falar de verdade Alguém acredita que essa história Aconteceu literalmente Então me explique uma coisa Por que é que Deus Nunca fez isso com Davi Davi escreveu Mais da metade dos salmos Da nossa Bíblia Davi é um homem Que nos ensina A adorar A bailar A gritar E a cantar Mesmo Deus dizendo Você é um homem Segundo meu coração Deus nunca desceu Perto de Davi Mas aí vem um menino Que não sabe orar Não sabe cantar Nem dançar Aí ele pega Abre o cofre E diz Sobrou só isso Então é isso aqui Que eu tenho É tudo que eu tenho Tem certeza É o meu lastro Sim Aí ele pega tudo que tem E diz assim Senhor Tudo que eu tenho É seu Eu só tenho mil bois Os mil bois que eu tenho Eu entrego para o Senhor Já que a gente vai morrer Mil bois não resolvem O nosso problema Mas esses mil bois Vão te deixar feliz Tudo que eu tenho É teu Deus rasgou a janela do céu Pastor Cicino Olha e diz Se esse menino Tem coragem de me dar Tudo que ele tem Eu também tenho coragem De dar para ele Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho E eu dou para ele Ah meu Deus Eu estou até com a orelha Arrepiada Senhoras e senhores Prestem atenção Na palavra profética Desta manhã O Senhor está dizendo Que a adoração Cânticos É muito lindo Traz a essência Traz a glória Mas a essência A essência A glória E a presença São etéreos Ou seja São invisíveis São perceptíveis Mas eles vêm E vão Você vai entender Agora porque você conhece Um monte de gente Que é pobre De marré 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 Pessoas que moram Numa chopana E geralmente Quando nós temos Algum problema São essas pessoas Que a gente procura Geralmente a gente procura Esses irmãozinhos Que não tem nada Na vida A gente vai E pede para eles Orar E deixa uma oferta São pessoas São pessoas Que a porta Da casa deles É escorada Com uma cadeira E a geladeira Às vezes Parece a alma De quem busca A oração Está vazia As pessoas Não tem um sapato Para andar Não tem nada Não tem condições De comprar uma passagem De ônibus Mas quando oram Meu Deus do céu O céu abre Deus desce Coisas extraordinárias Acontecem Mas um dia Passou assim Eu comecei a perguntar Por que tanta gente Pobre Que adora E por que os pobres Que adoram Não podem ter condições Se na pobreza Ele já adora Imagina se ele não Estiver tão pobre Aí alguém vai dizer Não pastor É que a riqueza Atrapalha o homem De servir a Deus Não O que atrapalha O homem De servir a Deus É o coração dele É o coração do homem O dinheiro Não é o mal A Bíblia diz Que o amor Ao dinheiro É o mal Sim ou não? Então diga Para o seu irmão Amar demais O dinheiro É o problema Meu velho sogro Quando era vivo Falava assim Marco O povo diz Que o dinheiro É do diabo E ele falou Na minha experiência De vida Eu aprendi outra coisa Disse o que Meu sogro Ele disse Que é ver o diabo É ficar sem o dinheiro É sério? Eu aprendi com Davi Que quando você planta Coisas no espírito Você colhe coisas no espírito Quando você planta Cânticos Você planta danças Você colhe glória Unção Poder Mas o filho de Davi O menino de oito anos Não plantou glória Não plantou dança Não plantou adoração Ele plantou Matéria E tudo que você planta Você Não ouvi tudo que você planta Você Quem planta laranja Cole abacate Quem planta abacate Cole tangerina Por que não? Porque cada semente Gera O seu fruto Quem planta mais Do que pode Recebe mais Do que precisa Na história de Salomão Deus mudou a minha vida Porque quando eu olhei Para um menino Cheirando a leite Que pegou tudo O que tinha E deu a Deus E no mesmo dia Deus entrou dentro Do quarto dele E disse assim Você não vai ganhar de mim É esta mensagem Que Deus está dizendo a ele Homem não ganha de mim Pergunte como assim pastor? Vem um homem Feito de carne e osso Cheio de defeitos Assim ó Tudo que eu tenho É seu Aí o senhor diz Ah é? Você acha que pode Ganhar de mim? Se você homem Pode me dar Tudo que você tem Por que eu Deus Não posso te dar Tudo que eu tenho? É na medida Que você planta Que você colhe Você planta um Cole um Apesar que Jesus Achei explicado Que a semeadura dele É diferente É trinta por um É sessenta por um É cem por um Mas as vezes O cem por um Que você planta Não é o suficiente Para te dar Aquilo que você precisa Mas Salomão Conseguiu trazer Deus Dentro do quarto dele Porque ele fez algo Que ninguém nunca tinha feito Sabe o que me apavora Nesta história? É que Deus não pôs limites Diga para o seu irmão Deus não pôs limites Não, não ouvi Diga Deus não pôs limites É esse tipo de toque Que eu busco Nesta tarde Nesta manhã Eu quero um Deus Que possa vir falar comigo Falando isso Eu não ponho limites São as pessoas Olhando para o pastor Marco Feliciano Que começa Parece que tudo que toca Vira ouro Tudo que faz Funciona E quando alguém diz assim Já morreu Pode até sepultar Mas missa de sétimo dia Não tem de jeito nenhum Quando vão querer a missa De sétimo dia E o homem já saiu da tumba Já está de pé Já está ressuscitado de novo Por quê? Por que acontece Essas revoluções? Por que parece que Na vida de alguns Tudo dá certo? Eu aprendi com Salomão Quer que Deus visite a sua vida Como ele nunca visitou antes Quer que Deus mude a sua história De uma vez por todas Chega de conto de carochinha Quer que Deus revire a sua história De uma vez por todas Chame a atenção dele Faça Deus te enxergar Nesta manhã Faça Deus parar de olhar Para o Oriente Médio Por um momento Parar de olhar Para os crentes Que existem por aí E olhar para você Aqui nesta manhã Como assim pastor? Eu li a Bíblia Mais de 30 vezes De capa a capa Eu nunca encontrei Um milagre de graça Aqui nesse lugar Nunca Nunca encontrei Na Bíblia Sagrada Um milagre Que viesse sem esforço Um milagre Que viesse sem sacrifício Nunca Todo milagre Ele vem Na contramão De um grande sacrifício A única coisa de graça Que temos É a salvação Mas até a salvação Custou O sangue de Jesus Olhe para o seu irmão Diga quero milagre Não, não Diga quero milagre Não grita Diga quero milagre Faça aquilo Que você nunca fez Nesta manhã Dá uma cotovelada No seu irmão Diga Acorda Acorda Por que alguns chegam E outros não chegam Por que alguns conquistam E outros não conquistam É simples Alguns acreditam Enquanto outros Nem sonham em acreditar Esse lugar aqui Não é normal gente Eu vou repetir Esse lugar aqui Não é normal gente Eu frequento esse lugar Desde 1988 Em 88 Quando eu entrei nesse lugar O púlpito era invertido Era do lado de lá Era um menino pobre De marré 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 Vendi o almoço Para comprar a janta Eu contei aqui Dia desses Que Eu só consegui vir Para os Gideões Porque eu havia feito Na minha cidade Um desafio Com os vereadores Da cidade Chamei os vereadores Eu era um menino Sempre fui De Chamar atenção Fiz uma carta E eu tinha um sonho Queria ser guitarrista Já pensou Eu guitarrista Não ia ornar Fiz uma lista Levei para os vereadores E dividi o valor da guitarra Para cada um deles E todos me deram dinheiro Para comprar a guitarra Peguei o dinheiro Estava indo para a casa Musical Bonucci Na minha cidade Comprar a guitarrinha Quando chegou O irmão Disse assim Você viu Falei o que O ônibus Para os Gideões Vai sair Esse fim de semana Eu disse Gideões É aquela festa Dos missionários Onde Deus fala Tem profeta Tem língua estranha Tem revelação Tem arrebatamento Tem gente pulando A propaganda Que fizeram para mim Era assim Você recebe profecia Dentro do banheiro Eu falei Como é que é Eu tive um irmão Num banheiro feminino Num banheiro masculino O irmão estava sentado No vaso E o outro Com a mão em cima Da cabeça dele Profetizando E eu acredito Nessas coisas A simplicidade Traz a revelação Para nós Talvez seja por isso Que Deus não fala Com você Você fica aí me olhando Com a mãozinha no queixo Dizendo É, talvez Quem sabe Pois bem Deus não fala Com gente arrogante Deus só fala Com gente crente Houve um tempo Que a maioria Dos congressistas Que vinham Eram ovelhas Agora as coisas Estão melhorando Está vindo muita girafa Para o nosso meio E crente de girafa É um problema É bonito Chama atenção Só come frutos Aqui em cima Mas parece que esse ano Jesus resolveu mandar comida Só para ovelha Aqui A ovelha tem que Para comer Tem que agachar com a gente Até as girafas Para receber Vão ter que tirar A cabeça do fundo Do alto da árvore E comer aqui Do capim Conosco Nesta manhã Porque Deus Tem coisas grandes Para fazer Se não houver Se não houver Sacrifício Não há milagres Naquele ano Eu entreguei Minha vida As missões E falei com Deus E Deus Ergueu a minha história É claro que não foi fácil Também não foi Da noite para o dia O problema nosso É que nós plantamos agora E queremos a colheita amanhã O problema dos crentes Que ofertam Fazem sacrifício É que na verdade Eles fazem uma barganha Eu entrego agora E Deus vai me dar Daqui a pouco E não é assim Tem semente Que leva tempo Gente Para brotar Vou falar um negócio Para vocês agora É de arrepiar Quando eu já estava pregando Jesus já estava me levantando Eu ainda morava Numa casinha de três cômodos Pagando aluguel Eu ainda tinha Uma brasilinha velha Pense num carro Possesso Por espíritos malignos Era a Brasília Que eu andava O carro endemoniado Só Jesus na causa Eu me lembro Que quando estava No meio daquele fogo Eu já pregando Aqui nos Gideões Há quase seis anos E eu falando de missões Naquela época Nós recebimos oferta Do pastor Cisino Que ele vinha E dava de bom grado Para nós Até que de um tempo Para cá Nós chegamos Uns grupos de pregadores Falei Não, não, não Dá certo isso Nós recebemos daqui Desse lugar Muito mais do que oferta Nós devemos entregar E não receber Mas naquela época O pastor Cisino Dava oferta para a gente Então eu vinha Pregava Tinha o meu nome esparramado Vendi meus DVDs E tinha oferta Mas eu nunca tinha entregado nada Nunca Nunca havia semeado nada Nunca Um dia eu estava em um culto E abri a Bíblia em Atos E lá em Atos Eu vi Paulo dizendo assim Obrigado as igrejas Que se lembraram Do meu ministério Fazendo aquilo que Jesus Ensinou Que melhor coisa é dar Do que? Melhor coisa é? Do que? Eu nunca tinha matado A fome de uma criança Eu nunca tinha Vestido alguém Eu nunca tinha ajudado Uma igreja A comprar um tijolo Para colocar na parede Até o dízimo Era complicado para mim Oferta Não sabia o que era isso Todas as minhas roupas Eram roupas dadas Quem me acompanha Há muitos anos Lembra que quando eu Ia pregar Eu dizia assim Irmãos A minha grife É uma grife japonesa Eterno que me deram Sapato que me deram Camisa que me deram Gravata que me deram E quando alguém sente De dar alguma coisa Eu sinto de receber Eu tinha uma unção Estranha Eu mirava uma pessoa No fim do culto E dizia Aquela é a vítima Chegava chorando Perto da pessoa E dizia assim Meu Deus Que gravata linda E eu pegava a gravata Nossa Um dia eu vou ter Uma gravata igual essa E dava um puxão No pescoço A pessoa dizia Um dia Deus vai tocar No coração de alguém Para me dar Uma gravata assim Aí o irmão arrancava a gravata Por livre e espontânea pressão E eu dizia Irmãos Deus Tem cuidado de mim Deus tocou no coração Do irmão Tocou uma vírgula A única loja Que eu comprava Na minha cidade Tem nome até hoje Aquela peste Não fecha Já vi falir tudo Menos aquela praga Daquela loja O nome da loja É Vem que tem É um brechó Era morrer alguém Na cidade O telefone da minha sogra Tocavó Avisa o seu gel Tem um externo Novinho aqui Era o externo do defunto Tinha até um buraco Da bala No colete do terno Naquele ano Eu vim para o Gideon E disse assim Eu vou mudar a minha vida Vou parar de ser hipócrita E assumir um casal De missionários No Chile Na época Não era muita coisa Era alguns dólares Apenas Mas alguns dólares Que durante o mês Desde os meses Começou a me fazer falta Porque é um negócio Você começa a investir no reino Parece que fecha Tudo as portas Parece que o próprio Deus Era assim Ah você está Ofertando para prosperar Então primeiro Vou fazer você descer Vou fechando todas as portas Para ver se você Tem condições De ir até o fim Porque o que traz O milagre É a perseverança É você Encontra tudo E quando eu Eu vou chegar lá Eu vou Nem que eu tenha que vender A minha sogra Mas eu vou honrar O compromisso que eu fiz Eu falei da sogra O irmão deu glória Vigia Naquele ano No final daquele ano A festa foi em abril Em dezembro daquele ano Eu consegui um milagre Eu comprei a minha primeira casa Olha ninguém da glória a Deus Gente a Bíblia diz assim É para chorar com quem chora Mas é para se alegrar Com quem está alegre também Eu vou falar de novo Naquele ano eu comprei A minha primeira casa Saí da imobiliária Com a chavezinha na mão Indo para casa Para falar com a Edileuza Alegre Indo daquela porcaria Daquela Brasilinha Que falhava a cada quarteirão E quando eu estou indo Todo empolgado Irmãos Eu recebi uma visita de Deus Dentro do meu carro O senhor falou comigo Como poucas vezes Ele havia falado O senhor falou comigo Quer ser um homem próspero Quer ser um homem rico E eu disse Quero E o senhor disse Vou te dar o segredo Pegue a casa Que você acabou de comprar Não entra nela Semeia ela na vida De alguém que precisa Mais do que você E você vai ver E você vai ver o que eu faço Na sua vida Irmão Nessa hora Eu abaixei a cabeça E falei Jesus é o senhor mesmo Que está falando comigo Não é Não é outra voz Maligna Me enganando Coração saia pela boca Quando eu cheguei em casa Edileuza Olhou para mim Ela estava esperando Para ver a chave da casa Ela olhou para mim E disse O que aconteceu Que você está triste Eu falei assim Deus falou comigo E ela Deus fala com você Você fica triste Não Deus falou comigo Que se eu quero ser rico Deus fala com você Se você quer ser rico Você fica triste Não Ele falou que se eu quiser ser rico Eu tenho que fazer um negócio E eu falei Minha mulher é filha de português Com italiano Até a paz do senhor Dava com a mão fechada Ele disse Não vai prestar Não vai aceitar Eu falei O que foi Jesus pediu a casa Ela falou A casa que nós nem entramos Dentro dela ainda Essa casa Como é que é Jesus quer que você dê a casa E para quem Eu disse Ele mandou ofertar Na vida de alguém Que precisa mais que a gente Eu não sei se ela tinha orado demais Aquele dia Eu sei que ela começou a chorar Ela disse Se foi Deus que falou Vamos fazer Eu falei Calma Você não está entendendo Eu disse É a casa que eu comprei Lutei a vida inteira Eu nem quando eu morava Porque nós nunca moramos Em casa própria Sempre morei em casa Caindo aos pedaços Rebocada com barro Chão vermelhão Ela disse Marco Você veio para a igreja adolescente Mas eu fui apresentada No púlpito da Assembleia de Deus E eu cresci Ouvindo histórias assim Quando alguém semeia Deus faz a semeadura crescer Quando alguém dá Deus dá para a pessoa de volta Quando alguém tem coragem De fazer o que ninguém fez Deus faz pela pessoa mais Do que ninguém nunca tenha feito antes Irmãos No dia seguinte Encontrei uma mulher Na cidade Inválida Botei ela dentro da Brasilinha E levei ela na casa Quando a mulher olhou a casa Ela chorou A casa dela era forrada Com a lona de plástico preto Que ela Quando chovia Empurrava a água Com o cabo da vassoura Ela olhou a casa Piso frio Toda de laje Diz que casa linda Eu disse Pois bem A senhora gostaria De ter uma casa dessa Ela disse Um dia Jesus vai me dar Eu tirei a chave do bolso Chegou o dia Eu disse É a sua casa Eu achava Eu achava que a mulher Era da glória a Deus Assim para sozinho Mas ela não deu não Ela parou Olhou para mim Desconfiar Mas você não mora De aluguel também Eu disse Dona Não discute não Pega logo Esse negócio Porque eu me conheço Aí também Ela juntou Com as duas mãos Me conhecendo Fui até Ao cartório Passei a casa Para o nome dela Para não correr o risco De me arrepender depois Porque crente faz as coisas Pela emoção Depois dá um problema Para a igreja Dá um trabalho Que ele dá com a mão E quer tomar com as outras duas Depois Irmãos E eu fiquei na fé De que o milagre Ia acontecer em um mês Respira aí Passou um mês Passou Dois meses Seis meses Um ano Dois Três No terceiro ano Irmão Eu estava chamando Jesus de Genésio Nesses três anos Passou assim Diante do Senhor Teve dias que eu parei Na frente da casa da mulher Para amaldiçoar ela Mas Jesus não deixava Eu fiz pela fé Nesses períodos Eu aprendi duas coisas Pergunte o que? Primeiro Deus não obriga ninguém A fazer nada Mas quando ele quer Que a pessoa faça Ele faz o coração dela A acelerar Faz a boca Ficar seca Faz a perna Bater uma na outra Faz a pessoa Ficar desnorteada Ele não se revela Pessoalmente Ele não mostra a glória Dele Ele não fala Audevelmente É uma voz aqui dentro Que grita Aí o crente Mas será que é Deus Será que não é Por que o Senhor está falando isso? Porque daqui a pouco Vai começar a acontecer Isso aqui dentro E eu não quero Que você tenha dúvida Eu quero que você Colha da minha experiência A sua própria experiência Eu aprendi primeiro Que Deus não obriga Ninguém a fazer nada Mas ele estimula Segundo Tem semente Que leva anos Para nascer Eu conheci um irmão Nesse período Aqui no Paraná Que plantava eucalipto E ele contou para mim Que a primeira fazendinha De eucalipto dele Ele vendeu até a geladeira Foram seis anos Para o eucalipto crescer Também quando cresceu O eucalipto No primeiro corte Ele comprou duas fazendas Hoje esse homem Tem mais de quarenta fazendas E ele conta para todo mundo O segredo É plantar E saber esperar É não olhar para o tempo Para nada É saber que você plantou Numa terra fértil Porque quem planta Numa terra fértil Vai colher o milagre Quem acredita nesse negócio Aqui nesta manhã? Nesta manhã missionária Eu vim aqui para te estimular A acreditar Que Deus quer mudar A sua história Em todos os sentidos Ontem eu preguei Para a sua alma E os pregadores Têm feito isso Mas nesta manhã Eu quero que Deus Faça na sua vida O que ele fez Na minha vida Porque depois Que passaram-se Quatro anos Deus abriu a porta Sobre a minha vida Hoje eu tenho Um programa de televisão Em cinco emissoras Hoje eu tenho Oito igrejas Estabelecidas Pelo Ministério Tempo de Avivamento Em quatro anos Igrejas lindas Com ar-condicionado Toda mofandada E cheia do Espírito Santo Hoje eu sustento missionários Eu ajudo pessoas Hoje eu faço coisas Que eu nunca havia feito Antes da minha vida Comecei a ser parceiro Da obra missionária Com os gideões A sustentar missionários E o segredo E o segredo está Em repartir O segredo está Em você lançar A palavra Em cima Da voz De um profeta Mas olha pra mim Não é qualquer um É alguém que saiba Do que está falando É alguém que não vai Te enganar É alguém que vai Falar pra você Coisas sérias Será que eu sou o único Aqui que já passou A olhar pela televisão E viu pessoas Darem testemunhos Que receberam milhões Que receberam milagres Extraordinários Será que eu sou o único Será que você olha A televisão E é como eu falava antes Isso só acontece Na vida dos outros Deus te trouxe Nesta manhã E aqueles que tiverem Coragem de perseverar Comigo aqui Vão viver um momento Único nesse lugar Escute o que eu estou dizendo Dentro deste ano Deus vai revirar A vida dos homens E mulheres Que vieram aqui O ano que vem Nós vamos ter Tanto testemunho aqui Mas tanto testemunho De milagres Mas eu estou falando Milagre com M maiúsculo Que você vai ficar Assim dizendo Poxa Por que é que eu não Tive coragem De acreditar Nesta manhã Na manhã missionária Na manhã missionária Mais linda do mundo Onde mais de Mil e duzentas famílias Estão clamando Para que chegue Na mesa deles O alimento Para que crianças Tenham remédio Para que o barco Dos gideões Que eu fiquei sabendo Esses dias Só dá prejuízo De tanto que quebra Tenha sempre a sua manutenção Ou possa Comprar outros mais novos Para que os missionários Dos gideões Possam ter um pouco mais De dignidade ao viver Eu vou desafiar Nesta manhã Aqui Este plenário inteiro E aqueles que acreditam Que Deus ainda é Deus De milagres De façanhas milagrosas Vão fazer coisas aqui Que nunca fizeram antes Na sua vida Eu posso ouvir um amém Por este momento Eu vou pedir neste momento Que todos fiquem de pé Que todos abram A sua mão direita E coloquem No seu peito E fechem os seus olhos E sejam todos os seus olhos E sejam todos os seus olhos